Boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Hell's Rebels. Vou pedir para o Gnome fazer a recapitulação dos episódios passados. Pode falar, né? Você esperou eu só para eu fazer isso, né? Eu já acho, cara. Sabi. É, continuar a magia e recapitular os episódios, cara. Beleza, bom, na última aventura nós fomos tentar descobrir aquele local que possivelmente teria algumas pistas do Silver Ravens, porque segundo a mãe do Hexus, ele era um local na cidade, tinha um mapa, que a gente posteriormente foi descobrir que era uma espécie de matadouro. Foi um matadouro, depois uma família nobre assumiu, só que como essa família nobre que assumiu era contra os Truni, ela foi meio que destruída e aí o local estava abandonado até então. Bom, fomos até o local, chegando lá, a gente descobriu que estava meio trancado, aí minha bruxa, assim, ligeiramente impulsiva, resolveu que ela ia explorar na frente, assim, né? E tinha cachorros, tinha um cachorro que o rapaz era bom para morder, que eu vou te contar. Enfim, depois de lidarmos com os cachorros, a gente explorou o local. Se não me falha a memória, nós encontramos uns Lemuris por lá. Isso, isso. Nota interessante, Lemuris também quer dizer Espírito da Noite, e provavelmente vem dos macacinhos bonitinhos lá, tipo aquele Eu Me Remexo Muito, porque são animais noturnos e faziam barulho à noite. Então é por isso que os demônios também chamam de Lemuris, ou Espíritos da Noite. Enfim, depois de fazermos uma, depois que a gente fez uma limpeza no local, nós descobrimos alguns arquivos do Silver Ray, pois uma delas era Stinks, se não me falha a memória, Elfico, Celestial, tinha todas as línguas que você quiser imaginar. E aí depois disso, eu resolvi que eu vou fazer daquele local minha base, já que eu sou uma sem teto. E eu vou começar a limpar o local. E eu também decidi, eu peguei um pontinho em Random Animal, que eu vou pegar aqueles cachorros pra mim, que eles vão ser meus. E aí foi isso, o resumo da última aventura. A gente acabou nisso. Dizendo que pra você conseguir a noção de um cachorro selvagem, né, é bom você não conseguir carne pra ele. É então. Pra você dar a sua própria carne pra ele. Exatamente, agora ele é sangue do meu sangue. Ele é sangue do meu sangue agora. Ele é parça. E vocês estão lá, na barra, este local onde vocês estavam no momento da passada. Ô Caio, eu realmente quero pegar aqueles cachorros pra mim, sabe? Eu vou dar comida e amansar eles. Beleza, você vai ter que fazer os testes lá e tentar deixá-los mais amigáveis. Mas, vocês estão aqui na Firefighter Library, né, nesse local aqui. Vocês encontraram os baús e correiros, né? E uma coisa que eu comentei, mas acho que ficou meio... Foi meio que, como posso dizer, meio que ignorada um pouco no jogo anterior, é que as paredes das salas, na sala anterior, principalmente, os lemures, elas estavam cheias de escritos nas paredes, sabe? Tipo, todas rabiscadas. Alguém quer dar uma olhada aqui lá? É, agora que a gente tem tempo, pode ficar dar uma olhada. Vocês não estão vendo aqui agora? Não estão vendo, por um acaso? Nada, tudo preto. Será que ela está lá no canto do mapa? Não, não está não. Ela tem visão. Tem a tocha ali. Não, ela tem visão. Não, assim, tenta tirar o rum. Não, eu tirei tudo. Está no Firefox, não está? Estou. Vai para o crônico. Tirei tudo do zoom. Tem um quadradão perto. Está vendo um pouquinho aqui? Não, só bolinha. Indicação. Estranho. Tem uma tocha grudada em mim o tempo todo, porque senão... Tem uma tocha grudada, gente. Deixa eu ver uma coisa importante aqui. Você está contando seu personagem assim. Agora eu te vejo. Agora eu vejo tudo em mim. Agora você vê? O que aconteceu? Agora eu vejo. Ah, foi algum bug. Beleza. Então, se vocês... ... ... ... ... ... Falei de novo que não me acordaram. Se vocês voltarem aqui para a sala anterior, vocês podem ver os inscritos na parede. O que eu falei para vocês. Beleza. E, tipo, as paredes aqui nessa sala grande, mais aqui embaixo, onde tinha o poço de piche. Está tudo repiscado. Cheio de inscritos estranhos nas paredes. Alguém aí fala que é infernal? Eu falo. Então, você vai lá naquela sala. E você começa a ler os inscritos. Rola um Spellcraft para mim, Inger. Uh, esse é o que eu não é, tem. Alguém traz o toche. Ele enxerga no escuro. Eu não. Spellcraft. 29. Olha, você começa a ler os inscritos, as runas aí, Infernal. E, tipo, começa a aparecer para você uma magia... ... ... ... ... ... ... ... ... E você, tipo, parece, assim, a princípio, que é algum tipo de magia, de ritual, para abrir um portal para o inferno. Ia. Gente, que perigo. Tipo, você não sabe fazer um... ... você não sabe um portal para o inferno, né? Você não tem nível para isso ainda. Mas, tipo, o que te parece que essa magia nas paredes não está muito certa? Você encontra alguns uns primários, assim, sabe? Nas runas. Tipo... ... ... ... ... ... ... ... ... Então, assim, digamos assim, na... ... ... daquela crase no lugar errado. Quentarda é outro nome para Paris? Não, é diferente não, viu? Já viram aquele filme? Eles falam que nas catacumbas de Paris, na verdade, tem um bom... Ah, é... ... A bolsa ou o below. Bem... E vocês estão aí. O Rexos fala para vocês. Bem, senhores, senhoritas, o que fazemos agora? Terminamos de explorar esse local. Eu tenho uma conhecida na cidade que certamente poderia nos dar abrigo. Acredito que precisaremos de algum tempo para conseguir desvendar esses espíritos. Ele aponta para a pelada que vocês pegaram em várias línguas diferentes. Olha, eu falo que eu vou ficar por aqui. Que eu vou... Nesse lugar é meu new home. O constante é esse local, Rexos. Teremos que atravessar a cidade, acredito. Tá de noite, né? Tá de noite. Então, vocês sabem que tem um toque de recolher aqui na... Aqui no local. Na cidade. Tem que tomar cuidado na hora de se for. Tem que ir na mucosa. Mas... Talvez seja melhor a gente passar a noite aqui e sair pela manhã. Não sei. Não seria bom a gente contar de cara com os guardas agora. E não tem problema para vocês dois? Ô bosta. Tá, eu posso tentar ir com a Dora. Mas... Eu não sei, talvez... Se o Rexos quiser ficar aqui ou... Se quiser tentar ir com a gente, tipo... Eu só tô com um pouco de medo, Rexos. Se a gente tentar sair... Tá com um pouco de eco, mas tipo... Se a gente tentar sair... É... Por acaso essa papelada acabar se perdendo... E a gente acabar dando de cara com os guardas. Tipo, se eles te pegarem com isso, a gente tá meio ferrado. Talvez. A gente deixa os papéis aqui, gente. E a gente vai estudando eles aqui, ué. Então... Talvez seja melhor vocês... A gente ficar a noite aqui, pelo menos. E a gente parte de manhã, talvez. Eu volto com a Dora. Mas... E se os guardas pegarem vocês? Ah... Eu acredito que tipo... Pelo menos eu e a Dora, talvez a gente consiga... Passar despercebido. Ela é bastante fácil de se esconder. Ela é pequenininha, né? Se a gente ir debaixo de uma roupa... Ninguém pensava que ela tá aí. Ah, ela é boa em stealth. Bom... Bem... O que sugerem, então? Estou aberto a sugestões. A gente fica aqui... Que a maior questão é a família de vocês, né? Ah, então. Principalmente a Dora. Ele fala em São. Ok, então. Eluard. Dora. Como tem minha manhã, ao meio-dia, na Long Road Coffee House? Você sabe onde fica? Não sei. Eu sei. Fica. Fica perto da universidade, onde você estuda. Você sabe sim. Beleza. A gente encontra vocês lá. Vem, Dora. Melhor a gente indo. Dora? Por que ela não tá conseguindo falar? Vamos lá. Você tá mutada, viu Dora? Então, né? Acho que é um belo motivo a gente conseguir falar. Ah, então eu acho que os cachorros lá em cima estão latinos também. Estão ouvindo cachorros. Ah, não. É que tem um cachorro do vizinho latino aqui em casa. Ah, tá. Beleza. É que é grande do jogo, cara. Cachorro do... Rafa? Você tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo? Aqui você está no Hangout. Você tá multada. Ela caiu. Tá, Kai, eu vou com ela pra casa, pra ir adiantando. Beleza. Então, vocês... Então, direção à casa de vocês. Ok. Eu vou levar alguma comida e água pros cachorros lá em cima. Beleza. Só um segundo. Deixa eu ver se eles vão sempre pegar os guardas antes. Então, ó. Vocês estão aqui na Fair Fortune Library, né? Todo mundo tá aqui. E vocês têm que chegar até a Jarvis State, que é a casa onde você e a Dora moram. A gente pegou um Cloak of Ovenkind, alguma coisa assim, não pegou? Pegou, pegou sim. Beleza. Eu tô usando ele e tô tentando dar aid pra Dora pra gente falar. Beleza. Acho que ela podia tirar a armadura pra não tomar penalidade. Pode ser. Ela tá usando? Pode ser. Ela tem uma press plate, né? É. Talvez seja bom. Ela não tá usando ela agora. Nesse momento. Ela vai deixar a armadura aí, provavelmente. Pra não ter problema de... É. Levem a armadura no ponto de encontro amanhã. Pode deixar. A gente encontra aqui, porra. Acho que fez dela, mas é mais... É caminho. Ah, então. Beleza. Então, rola um stealth file. Vou rolar um stealth aqui pra Dora. Beleza. Tô dando aid pra ela, cara. Role bem. Tem mais dois no aid pra ela. Beleza. Rolo seu stealth agora. Eu não sei porque eu rolo, sabe? Não vai tirar menos que 10. Tipo, o aid no caso. Beleza. Então, vocês vão andando pela cidade, pelas coelhas, né? Entrando aqui, entrando ali. De repente, vocês veem um guarda, mas vocês criam uma rua meio cortada e forem dele. E vão andando, atravessam a ponte aqui de Quintargo, né? Blake Bridge e chegam, finalmente, na Joives States. Enquanto isso, aqui na... O que vocês querem fazer? É. Descansar, ficar... Primeiro eu vou levar comida e água pros caixões lá em cima. Tá. Você tem comida e água aí? Tem. Tenho. Tenho minha comida e água. Beleza. Você vai sozinha? Eles estão presos, não estão? Estão. Estão. Estão presos. Eu vou sozinha. Beleza. Então, você sobe todo o caminho aqui, né? Passa por todos os lugares que você passou e chega lá em cima novamente. Você se vê aqui, Amber? Você vê aqui e fala. Sim, eu tô vendo ela. Beleza. Quer dizer... Os cachorros não morreram, né? Eles só estavam desmaiados, né? Eu não tô vendo não, Caio. Você não tá vendo a Amber? Não. Eu não sei o que houve, mas tipo... O meu mapa do... Do desktop tá em um mapa e o meu mapa do notebook tá em outro. O do notebook eu tô vendo a Amber. Nossa. Isso é bug. Ah, então. O do notebook eu tô vendo a Amber. E o do desktop eu tô vendo o pessoal mexendo aqui no outro mapa. Isso é bug. Aham. Agora mudou os dois. Beleza. Eu mudei de novo pra... Tá, ó. Você tá vendo dois? Tá com sorte. Tô vendo preto. Beleza. Agora eu fui pra Amber. Tá vendo a Amber? Tá vendo a Amber? Mas tá aqui. Então, Amber, você vê alguns cachorros aí meio machucados que levaram pra pancada do... do Eluard principalmente, que foi o matador de cachorro de vocês. E eles estão presos aqui nesses... Nessas balhas de cavalo. O que você faz? Beleza. Eu vou cuidar de cada um deles que estão machucados. Mais gente, nível zero. É o zero? Você fazer o que exatamente? Estabuais? Ou eles já estão estabilizados? Estão estabilizados já. Estão estabilizados já. Estão estabilizados. Estão desmaiados? Acho que ainda não. Acho que eles estão todos acordados. Estão todos acordados ou todos desacordados? Todos acordados. O Flávio bate com o dono não letal, então eles não machucam tanto assim. Eles voltam. Beleza. Então eu ponho água no potinho e comida pra esse aqui. Ponho água e comida no potinho pra esse aqui. Ponho água e comida no potinho pra esse aqui. Ponho água e comida no potinho pra esse aqui. Cadê o grande? O grande tá aqui embaixo. E aí o grandão eu ponho água e comida pra ele. Se chegar aí ele dá uma rosnada pro seu. Faço um... Tá de boa? Ah, ele tá rosnando, mas ele não consegue te alcançar, sabe? Aí eu empurro a comida e a água pra ele. Beleza, enrola o Handle Animal. Vamos ver se isso teve algum efeito, pessoal. Beleza. Esqueles. E no animal. Não é muito maior que tem. Olha, por enquanto não faz muita diferença não. Eles continuam bastante irritados. Eles apanharam hoje pra caramba. Estão presos, sabe? Eles estão... Amanhã a gente tenta de novo. Devagarinho eu vou almançando eles. Bom, deixei eles com comida e volto lá pra baixo. Beleza. E o resto de vocês? Que horas são mais ou menos? Ah, umas oito, nove da noite. Ah, eu vou dar uma olhada geral. Aqui em cima, onde a gente matou os bichinhos. Estranho. Beleza. Olha, Hogar. Que era uma espécie de... Qual é a palavra certa? Uma espécie de um ninho, sabe? Aqueles bichinhos lá, os grimp, que ninguém sabia o que era. Eles eram como se fosse mais ou menos um ninho. Uhum. Então, tipo, você vê aqui umas camas, feito de... Ah, feito de... Qual é a palavra? Ah, travesseiros, cobertores, velhos, molhados, meio nojentos. Eles usavam como um ninho. E a parede ficou destruída, sabe? Mas eles usavam isso aqui como um ninho, um esconderijo deles mesmo. Uhum. Aqui seria o quê? É uma parede que tem aqui em volta, tá vendo? Uhum. E aqui na frente tem que aparecer uma mesa. Tipo... Usada, provavelmente, pra cortar carne. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa... Uhum. Na parede, usada pra pendurar carcaça de animais. Porque esse lugar era um matadouro, né? Originalmente. Entendi. Uhum. Entendi. Ah, beleza. Eu volto lá pra baixo. Beleza. Uhum. Deixa eu tirar o Eluard da hora que eles não estão aqui mais. Uhum. E você, Tordak? Quer fazer alguma coisa? Eu vou lá pra cima ajudar a bruxa. Na nova casa dela. Beleza. Já que a gente não pode sair daqui mesmo... Eu acho que vai fazer a casa dela aqui embaixo, não é? Acho que é aqui embaixo. Ah, não sei. Vê um lugar mais sujo aí, é esse. Eu vou. Mas tá de bom tamanho pra quem morava no lixo. Eu nunca morei no lixo. Eu ficava nas ruas. Minhas roupas são super limpas. E as ruas são limpas? Claro. Eu limpo antes de dormir. Bem, vocês estão aí, né, Mexi? Tirando sujeira, tirando destroços, limpando coisas, né? Quando o Hexu chega pra você, o Hogar. Oi? Senhor Hogar? Senhor, licença de mim. Com licença. Desculpa, eu ocupo espaço meio grande. Diga-me, na luta passada, vi que o senhor utilizou alguma coisa para aumentar de tamanho, ficar mais forte. Ah, sim. E doutor também que você foi capaz de produzir essa própria substância. Isso tá correto? Sim, sim. Eu aprendi a fazer. Eu pego ela na mão. Vou mostrar pra ele. E olha, sim. Por um acaso, o senhor não saberia preparar outros tipos de substância? Saberia? Hum... Infelizmente, não. Isso foi o que eu consegui aprender. Você percebe que ele ficou um pouco desapontado quando você fala ele. Tipo, mágico, inteligente, essas coisas. Eu sou mais pra ir pra cima e me dar porrada mesmo. Entendo. Quando necessário, claro. Agradeço as palavras. Eu estou precisando de alguém que saiba trabalhar com alquimia. Achei que o senhor poderia me ajudar. Muito obrigado. De nada. Você percebe que ele tá um pouco... Ele tava esperançoso quando eu falo com você, né? Um pouco deprimido, sabe? Ah... Triste, tadinho. Beleza. Enquanto isso... No lúcio do castelo, ou melhor, na mansão dos Jarvis. Vocês dois chegam lá na Chaves Estate. O Dora e a Eluard. Como vocês estão querendo fazer pra entrar na casa? Eu vou pela janela. A Dora, eu acho que deve conseguir se infiltrar por lá também. A não ser que ela não consiga entrar, eu tento dar um jeito dela entrar. Acho que eu não tô querendo chamar a atenção lá. Não, se der pra entrar pela porta, eu vou querer ir pela janela. É muito mais legal. Então, bora pela janela. Beleza. Então, vocês estão entrando pela janela aí, né? E bem nesse momento, vocês estão, tipo, pra entrar na casa, sabe? O Eluard entra primeiro, dá a mão pra você pra você subir, sabe? Ele te puxa, coloca você lá na casa. E nesse momento, quando vocês estão prontos pra, tipo, entrar na casa, vocês veem uma pessoa atrás de vocês. E a pessoa lá fala. Muito bonito, hein? Quem que é? Ah. Caramba, vice. Já pensou em trabalhar pra milícia? Você tem uma percepção muito boa. Na verdade, é o seu horário que vocês costumam voltar aí, Eluard. Diga-me, onde vocês dois estavam? Cara, esse não é um bom local. Vamos lá pra dentro. Você tá no lado da casa? Você tá no lado da casa? Você tá no lado da casa? Tá, então a gente se reúne lá em um dos quartos e eu... Bom, você tem certeza que quer saber? Da última vez você disse que não queria saber nada. Vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Ah, bom, a gente continua seguindo os nossos planos. Mas sim, coisas aconteceram. Mas a gente tá bem. Não sei se é só pra mim, mas o seu horário tá aumentando e baixando, Faela. Passa pra mim isso? Entrei. É muito normal. Cara, eu acho que o problema é você que, tipo, te corta as vezes. Cara, o meu PC e o ThinkCount não funcionam, não se dão bem. Beleza, vamos lá. Tá me cortando muito, gente? Não, não. De vez em quando, só. Não dá muito, não. Tipo, ele fala, bem... Não se preocupem, eu encobri vocês. Falei que a Dory e vocês estavam estudando. Minha mãe recrutou muito nisso, mas... Quem sabe vocês tomam um jeito de estudar de verdade, não é mesmo? Aí, Vince, valeu aí. Bem, boa noite pra vocês. Ih, ele saiu do quarto, assim... Vocês querem fazer alguma coisa? Hum... Acho que eu vou pra biblioteca, procurar alguma coisa sobre esse evento, eu acho. Biblioteca da sua casa? Hum... Beleza. Você pode dar uma olhada lá e procurar por lá. Ah, e você, Edward? Gostou de ficar, tipo, em volta da casa mesmo, meio que vigiando pra ver se a gente não tiver alguma atenção de verdade. Depois de um tempo eu vou dormir. Beleza. Olha, Rafael... Não tem muita coisa... Aqui nessa região onde você mora, né? Nos Greens, que é essa região mais nobre da cidade... Não é... Do menos de noite. Porque tem guardas, as casas nobres virreando e patrulhando, então é um lugar... Tranquilo, de maneira geral. Dora... Hum, rola pra mim o Knowledge Local. Você tem um bônus de mais... Dez. Tá. Tá abrindo aqui. Esse menino é muito curioso, né? De vir com a gente. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Com a gente? Descobre. Ajuda é sempre bom. Vamos ver... No Knowledge Local... Beleza. Olha... Ah... Você preocupa... Tudo que você consegue encontrar aí, né? As informações de que existia um grupo de pessoas aqui em Quintargo... Que se chamavam Silver Havens... Só que não existe mais nenhum sinal deles há mais de 70 anos. Tipo, sabe? Nada. Nada, nada, nada. Então... Ou eles sumiram e desapareceram... Ou alguém está, tipo... Tentando... Fazer com que eles não apareçam mais, sabe? Acabaram com a... Qualquer sinal deles que exista. Então você não sabe bem dizer qual dos dois eram. Mas você sabe que eles eram um grupo de rebeldes que protegiam a cidade há 70 anos atrás. E beleza. E... Vocês dormem... Amanhecem... E... Está chegando próximo do horário em que... Ah... O Rexos comanda de encontrar vocês lá na... Long Road Coffee House. O que que vocês fazem? Quantos anos a minha avó tem? A sua avó? Ela deve... Olha só. Quantos anos? Tem que olhar alguma coisa a sair de casa, né? Ela deve estar uns 70 anos. Você não ouviu, Dora? Eu falei? Ouvi. Então a gente vai só aqui, então. Está cortando só para você, Fábio. Cara, isso vai ser chato na gravação. Anyway... Tá, uns 70 anos que ela tem, então. Eu vou perguntar para ela, então, no café da manhã, se ela sabe alguma coisa que eu ouvi falar disso aí na escola. Então ela estava lá comendo, né? Tomando um chazinho, assim. Você pergunta... Vó, você sabe alguma coisa sobre a Ravens? Ela olha, assim, meio... Olha, eu sou interessa nisso, Dora. Está com o dedinho esticado, assim, sabe? Enquanto ela... Ela toma uma chá. Sobrancelha. É, exatamente o que ela está fazendo, né? Sobrancelha. É... Lá na escola? Mas eu não sei quem que eles são. Bem, tudo o que eu sei é que eles eram um grupo de vigilantes que existiam na cidade e protegiam de alguma coisa. Mas eu era muito criança nessa época. Não lembro muito bem. Mas você deveria tomar cuidado com essa sua curiosidade. Ouvi dizer que a cidade é um lugar um pouco perigoso nos últimos dias. Eu posso tentar sentir, assim, se ela está mentindo? Pode. Estou rolando para você aqui... Olha... Não parece que você não está mentindo, não, sabe? Você olha e você não consegue... Distinguir se ela está falando verdades ou mentiras. Estou rolando bem mal no seu teste de... Não parece. Não parece. Tá, então eu vou encontrar com o Rex. É esse local aqui Longholds Café House É uma casa de café Que a dona dela é uma halfling Muito conhecida na cidade Que é a Laria Longholds Inclusive é a amiga da Amber Do prólogo dela Lembra dela, Gnome? Gnome? Não, você está mutado Eu esqueço que eu estou mutado Caralho Sim, lembro dela Beleza E alguém quer fazer alguma coisa Pegue a armadura da Laria Beleza, eu dou uma fechada No lugar aqui Mas eu tento Manter a aparência de que ele está abandonado Boto mais água e comida Para os cachorros E... E Sam? Pode levar uma papelada para ele Você parece alguém Imponente Então vamos se meter com você, eu acho Pegue Ok Você falava, Eluard? Não, eu estou ali perto Na rua, na frente do portão Meio que esperando a Dora Passar para ir com ela Beleza Beleza Vocês aqui Os que estão aqui no Fairfuckin Library Um de vocês Rola um D100 para mim? Ver se vai ter ou não Encontro aleatório Não, é um D100 53 53 Foi tranquilo Foi tranquilo Vocês andaram aí pela cidade Não foi problema nenhum E vocês andam assim Enquanto isso O Eluard Você está esperando a Dora sair da casa Ela sai de casa E você está esperando no portão Viu, Dora Viu, Dora Bora para a aula Dá uma piscada para ela Fale 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 não, desculpa Viel Aqui é perto do mercado? Do mercado? Qual mercado? É, aquele mercado que eu fui na minha história O mercado que você foi no mercado Não, a sua história Era o Redfuck Market Era esse lugar aqui A gente vai passar por ele, né? Pode ser É um caminho É um caminho sim Bom Vamos por ali Beleza Vocês estão passando por aqui Que a gente é o mercado, né? Você quer fazer alguma coisa lá, Roger? Eu vou passar na lojinha Porque eu comprei as coisas Beleza E você passa lá E você encontra o Dora do Mercado Deixa eu ver se eu lembro O nome dele Olha uns palos no meu lugar Se eu não me engano, né? Não lembro o nome dele Deixa eu ver Esse aqui, eu acho E você entra lá e está de cara com O seu Ah, o Jorge O Jorge Ele... Oh, Gogar! Quanto tempo! Olá, senhor Mais mercadoria? Na verdade, não Eu vim De pagar O que ele devia As duas moedas você entrega as moedas pra ele ele pega assim, sempre sobre o que eu falo em você ele coloca no bolso e diga-me, como você está? como vai a vida? uma correria, falar a verdade só problemas falando em problemas, você ouviu algum boato pela cidade? algo que estão falando? amor pra você, Gustavo ele fala assim tome cuidado ao viajar por aqui pelo Redfulf ou pelo Tempo Hill que é essa região, onde vocês estão exatamente? Redfulf é a região da cidade em que os telhados são vermelhos, diferente do resto da cidade que é meio pedra e a Tempo Hill é essa região aqui, que é uma colina onde fica o Tempo de Almodel, bem onde vocês estão mesmo as gangues estão ficando muito perigosas dizem que o chefe da Red Gil ficou meio maluca recentemente Dinomo, você está aí junto com ele, né? aham Red Gil é uma das gangues das gangues de ladino da cidade tem mais uma, né? mas a Red Gil é uma das mais famosinhas digamos assim você sabe disso aí, você conhece? você já encontrou pessoas da gangue não a chefe necessariamente mas já encontrou pessoas dela mas é uma gangue que aterroriza a região de vez em quando hum, não entendo bom, agradeço meu amigo e se tiver algum problema não hesite em me procurar claro, pode deixar olá pra vocês também amigos do Hogar amigos do Hogar são meus amigos ele olha pra vocês três aí e cumprimenta olá bom, vamos ver olá caracola adeus obrigado vocês passam o caminho todo e chegam aqui na Long Road Cuff House vamos para Long Road Cuff House Geo e Jarantelos vamos para Long Road Cuff House nossa, tá horrível trocar de mapa aqui no ouvinte horrível eu vou pensar que você está errada vocês podem ter percebido não, eu estou certo estou certo estou certo que bom eu vou deixar o mapa errado beleza, aí vocês chegam na Long Road Cuff House estou colocando vocês aqui caralho difícil de puxar as pessoas aqui no ouvinte hoje para arrastar, sabe você põe o meu mouse que está com problema não chegando nada, né Giorgia e Jarantelos agora vamos ver se vai agora foi, coloquei a Amber coloquei a Dora coloquei o Eluard coloquei o Hogar coloquei o Thor aô amigo de vocês Rexos estão aqui estão vendo? bem e Long Road Cuff House essa aqui é a placa do lugar será que eles servem chá nesse lugar? é por aqui por aqui por quê? vocês não chegam nada? como é que está? tem um quarto na verdade então, o primeiro combo tinha que ter uma cama tá no andar de cima, Caio tá, ele falou que isso não era errado gente aqui, ó aqui a gente não quer chegar em Stealth lá ainda aqui, ó aqui em cima beleza agora é para a sala ah ok eles não escalaram a janela para chegar lá ó, perguntaram na stream qual é o sistema? a gente jogou no Pathfinder RPG né se você não conhece o Pathfinder ele é um sistema baseado no D&D 3.5 algumas pessoas dizem que é o D&D 3.75 é uma evolução dele e é uma aventura chamada Hell's Vengeance essa aventura que a gente está jogando aqui bem e vocês entram na cafeteria, né vocês veem várias pessoas bebendo tomando café é um lugar desmovimentado e assim que vocês entram essa mulher aqui, ó ela já manda a direção de vocês é uma Halfling como vocês podem ver aí né pé peludo muito sorridente meio gordinha assim bem Halfling mesmo e ela olha para vocês assim meus amigos quanto tempo eu não vejo vocês venham, venham vamos conversar venham ela vem até vocês aqui dá um abraço em cada um de vocês assim apertadíssimo sabe quanto tempo minha amiga ela abraça a Dora assim apertando forte não olha para ela não conheço já foi Dora eu não vi eu respondo ali em Halfling do tipo abração vem até o Eluard quanto tempo meu amigo você cresceu muito ela abraça bate nas suas costas assim Eluard pois é quanto tempo tipo ela vem até o Tordek quanto tempo meu amigo anão a sua barba está magnífica como sempre e ela te dá um abraço também ah sim quanto tempo tem pensamento quem é faz tantos vídeos que a gente se viu né então ela vem até o Roger aqui meu amigo não sei se está forte forte na amaliação com certeza com certeza é só puxando ferro cara eu dou uma olhada para o Hexos meio que tipo balançando a cabeça em direção a ela meio que perguntando é ela tipo meio que com o olhar assim ele só dá um rio inquizinho para você para a gente ficar barbinha assim mexendo sabe ela vem até Ember minha amiga Ember quanto tempo eu não te vejo vamos dar um abraço forte também E aí bom demais Muito bom sem falta de você aqui na minha casa de café Ela vem até pode falar Quem é Não pode falar falei nada Ela vem até aqui o Hexos e novamente abraça ele Hexos quanto tempo meu amigo faz tempo que eu não te vejo Bem vamos vamos conversar lá no meu escritório vamos E ela vira para uma sancionária mas ela Por favor nos leva para conversar com meus amigos Chá Chá Ah você gosta de chá Não traga 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 chá Eu gosto Eu gosto E tipo Ela vem aqui no segundo andar sobre uma escada e vem até o segundo andar da casa dela Então aqui Agora estamos no segundo andar Agora estamos no segundo andar de verdade Deixa eu colocar uma um musiquinha aqui E tipo Ela pede para vocês sentarem Tem alguns sofás aí umas cadeiras Tipo O Hoggar principalmente se sente muito incomodado nesse nesse esse quarto porque tipo ele é tamanho Halfling as coisas aqui Eu acho que eu vou sentar no chão eu não quero quebrar nada Eu encosto aqui na parede Quebra um pedacinho né Opa Não posso apoiar muito porque sabe como tu é Vocês sentam tirando o Hoggar que é muito grande é um cara enorme Vocês tem alguma dificuldade para sentar mas conseguem sentar sem muitas dificuldades Só tem criança ou pessoas pequenas só o Hoggar é diferente E ela fala para vocês Vocês percebem que quando ela entra aqui uma funcionária dela vem e traz umas tortas para vocês coloca aqui em cima da mesa café traz o seu chá também Hoggar E assim que a funcionária dela sai o ar dela que era todo calmo amistoso muda completamente O que está acontecendo aqui? O que houve? Ela olha para o Hexus e para a Imbra trocando a visão de um para o outro Ah, a gente não é o que a gente vai fazer aqui mesmo a gente veio decifrar os pergaminhos Pergaminhos? Que pergaminhos Aí o Hexus fala Lária minha amiga São pelo nome dela né gente Não porque está escondido mas agora sim São pelo nome Lária aqui Bem eu segui as pistas que minha mãe me disse e encontrei alguns tesouros entre eles cartas e papéis e pergaminhos do Silverhavens e eu gostaria de se permitisse-me usar a sua loja como um seguro onde eu possa decifrá-los Ela olha assim Bem acho que pode ser uma boa ideia é um lugar relativamente seguro isso um lugar perfeito para vocês usarem para investigarem os pergaminhos porém esse lugar está como posso dizer um tanto quanto perigoso nos últimos dias talvez pudesse me ajudar a tornar um lugar mais seguro vocês poderiam utilizar lá para investigar as coisas que me dizem pode ser pode ser a gente ajuda sem mais bom o que é exatamente você Lária o que você faz por aqui bem eu acho que devemos nos apresentar não é mesmo ela se levanta assim ela se levanta ela fica no joelho do Hopper ela se levanta assim e ela fala meu nome é Lária Lária Longhold eu sou o proprietário dessa casa de café aqui porém eu também sou a chefe ou melhor a representante caiu dê uma cortada opa dê uma cortada tudo bem mas para o pessoal que está ouvindo na gravação no stream eles não estão ouvindo nada o problema é que eu acho que você está fazendo upload no seu PC também sabe está tudo aí aí pode estar dando esse problema de cortar e ela fala eu sou a representante oficial da BFW Society aqui em Quintado beleza Dora você sabe o que é BFW Society? sim beleza Amber você sabe o que é? Amber 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 Gnomo 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 Oi ah é eu esqueci que eu sou a Amber desculpa é uma society de halflings que sai liberando os halflings escravos não é? isso isso aqui em aqui em Keliakis escravidão é algo permitido e por conta dos halflings serem criaturas pequenininhas ou com pouco espaço comem pouco e são muito bonzinhos muito otimistas eles são perfeitos para serem escravizados porque eles não costumam oferecer muita resistência por conta disso é muito comum que halflings fiquem escravizados aqui em Keliakis e a BFW Society é uma organização que tenta libertar os halflings e mandá-los para além de mar e ela acabou de dizer para vocês que ela é a cabeça a representante dessa associação aqui de Quintada e ela vira para vocês e vocês? quem são? ela olha para o anão eu sou o Tordak eu vim de uma das montanhas uma das cinco montanhas e qual o seu interesse na cidade Tordak? eu fui mandado para cá pela ordem dos paladinos dos humanos eu esqueci o nome do Deus sempre esqueci de Omeday eu fui mandado pela ordem dos paladinos de Omeday minha prima fazia parte deles e eu estou fazendo um favor bem ela olha para você assim diga-me você é que é namorada? não ela dá um risinho assim e você? olha para o grandão ali atrás quem é você? eu sou o Hogar eu sou daqui da cidade mesmo minha família era um lenhador isso aqui ao redor da cidade nada demais e você? e a Olive o garoto de cabelo clarenjado meu nome é Lorde Lanslade eu estou indo com oi? estou falando pode falar meu nome é Lorde eu estou na casa dos Jarvis no momento eles estão me hospedando por lá dela olha aqui para a Dora e você? está sendo um bluff tá cara está sendo um bluff? então rola um bluff para mim por favor ela provavelmente passa mas você acha que ela passa? você está confiando muito nela cara cara ela é líder da Gunflower se ela não tivesse esse motivo ela está fudida você sabe qual é a classe dela? não ela é Brawler sério? sério ok o que é isso? é a mesma classe do Costello é lutadora sabe tipo porradaria mas rola ela apenas por desencabele de consciência cara ela passou de boa ela olha assim sei e você minha querida conterrânea diga-me quem é você? você não sou amiga dela já? não aquilo foi ela enganando um bluff dizendo que ela conhece todo mundo sabe lá fora ela falou com todo mundo como se fosse conhecido mas ela nunca conhece vocês talvez você seja uma cliente dela já vem aqui com uma frequência ela não sabe bem quem você é sabe que é um lugar comum onde você vive achou que é do Jair ah sim você é a Halt eu também apoio a Del Palo entendo ela olha assim veja que você cresceu eu ajudei você a sair de onde você veio e ela olha Amber eu já te conheço mas não sei se eles te conhecem é eles te conhecem tudo vocês foram atrás do Silverheims não é mesmo? claro olha vou ser franca com vocês por ser membro da Belfare Society eu conheço praticamente todo e qualquer tipo de organização secreta aqui da cidade eu conheço a uma velha amiga da Pórsia do Ktochora ela olha se corre que sua mãe sabia que ela fazia parte da Ordem dos Arquivistas e eu também conheço o culto de Milânia da cidade também conheço o culto de Serenai que é liderada pela Shensen não sei se vocês conhecem ela ela não é a artista famosa que ia fazer uma peça lá no teatro? sim e também é uma devota de Serenai Deus da Luz gostei dela cara eu estava distraída olhando a sala e me olhando tipo Shensen? o que? ela fala a Shensen conhece aquela famosa barra da cidade sabe o que aconteceu com ela? como eu disse eu conheço praticamente todas as organizações secretas da cidade e eu digo pra vocês não se tem nada sobre o Silvia Revis há muito tempo você sabe o que aconteceu com a Shensen? ela está desaparecida com praticamente todo mundo depois que o prefeito assumiu e aconteceu toda aquela merda e que as casas pegaram fogo as pessoas desapareceram nossos contatos foram praticamente apagados completamente não sabemos mais nada temos medo de conversarem entre nós a Shensen está desaparecida assim como praticamente todo mundo que eu conheço na cidade a verdade é que você acha que ela está com o Buzz Light eu não sei realmente não sei ela é como posso dizer bastante corajosa duvido nada que ela foi enfrentar o Buzz Light sozinha tola corajosa mas tola eu conheço alguém assim mas Larian no que você pode nos ajudar você disse que os Silver Havens não dão notícias faz tempo como eu disse a melhor das hipóteses é que eles morreram eu realmente acho que eles morreram de fato existiram existem várias provas deles na cidade vocês encontraram um esconderijo deles mas todos eles foram mortos exterminados pela família Truni há 70 anos atrás evito que eles não existam mais há algum tempo tá mas a gente não pode simplesmente deixar a cidade nas mãos dos Truni tipo a gente tem que fazer alguma coisa o Rex se levanta meus amigos na carta que minha mãe me enviou ela disse que deveríamos ir até aquele local aquele local abandonado procurar pelo Silver Havens meus amigos eu acho que encontramos o Silver Havens ele olha pra vocês assim vejam bem o Rex meio que já sabendo o que ele vai falar nessa sala temos Lária sabe tudo sobre grupos ocultos e secretos tem uma experiência de vida que nenhum de nós tem tem contatos conhece a todos temos a Amber uma espia sabe tudo sobre a cidade ouve as vozes que ninguém mais ouve capaz de entrar nos lugares mais ocultos e secretos com sua aranha temos Hogar ele olha pro Hogar assim a pessoa mais forte que eu já vi pessoalmente além disso bondoso temos também Tordek conheço um pouco de você Tordek é verdade mas Rick é valoroso em combate Rick protege os outros com seu escudo você pode ser de ajuda pode ser uma ajuda incomensurável para nós a pequena Dora aqui ensina uma pessoa extremamente gente também tem o dom da cura nela algo que certamente rebeldes como nós precisaremos e você Eluard eu vi o que você fez quando entrou na taverna pegando fogo para salvar as pessoas vi que você pode ser um verdadeiro herói alguém que possa inspirar as pessoas acho que meus amigos nós neste momento somos as pessoas mais capacitadas para combater o Barzillai nós sermos amigos deveremos ser os Superheadings tudo bem Rexos mas a gente não tem nenhuma ideia de como fazer isso ainda a gente não faz ideia de como tomar a cidade de volta pra gente de como libertar ela dos Truni de como trazer a paz pra população tipo eu imagino que esses documentos nos ajudarão bastante Lara você consegue entender essas línguas? a gente precisa decifrar eles o mais logo possível se a gente quiser ter alguma chance de tentar restabelecer o Silver Ravens mas eu posso tentar decifrar isso aqui e a Lara fala e as amigos vou lhes contar sobre grupos rebeldes a primeira coisa que temos que fazer é conseguir apoiadores pessoas na cidade que nos ajudem que queiram nos ajudar que nos suportem que nos deem apoio que sejam do nosso lado pra isso devemos espalhar atos pela cidade que mostrem a nossa força nosso comprometimento com o Tintar você já vem fazendo isso acredito eu de dizer que alguns de vocês estiveram na manifestação contra o Barzillai e conseguiram dissuadir grupos que estavam falando mal da cidade grupos que estavam tentando causar entrenca é verdade não é? é a gente conseguiu eliminar algumas das turbulências que iriam acontecer no protesto sim mas o que isso tem a ver? o suficiente conseguiremos ter uma voz na cidade poderemos realmente fazer alguma coisa depois de conseguir reunir seguidores e apoiadores pessoas que nos apoiem temos que conseguir fazer contatos alianças com outros grupos rebeldes no momento não somos ninguém somos apenas um grupo pequeno de pessoas mas quando tivermos seguidores que nos apoiem poderemos ser conhecidos como um grupo tem certeza que os outros grupos da cidade se levantarão e darão um apoio pra nós bem depois que um dos grupos dentro da cidade precisamos de apoio fora da cidade para evitar que Eliak envie reforços para o Barzillai e quando tivermos nos fortalecidos aliados aqui dentro lá fora atacamos ele tiramos ele do governo o que me dizem? parece um plano ué cai pra dentro por que não? Rexus olha pra todos vocês assim então meus amigos e trazer de volta o Silver Havens para Quintargo se a gente a esperança que a gente tem é que as mãozinhas pra cima me manda galera aparentemente nós somos a última esperança deles né então vamos salvar o povo não vamos deixar a população de Quintargo a mercê do Truni batido eles sempre foram mal de todo aquele axe não vamos deixar que suas sombras escureçam escureçam cidade vamos limpar todo o mal que os Truni causaram até o momento tirá-los do poder e aí gente eu vou jantar de novo para você bem Lordeck podemos contar com você? sim podemos contar comigo Gamber queremos a sua ajuda? ela falou que já volta mas eu acho que sim ela falou jantar de novo acabou eu vou poder falar agora que já estão estabelecidos gostaria de pedir uma para vocês a Lária está falando eu sou a chefe da Delfor Society aqui em Quintargo e por isso eu tenho contato com vários capitães de navios que ajudam a contrabandear para fora daqui os Haltons que estão libertos bem proibiram falar da oitava proclamação a gente estava lá quando ela foi criada aquele maldito do Truni proibiu os capitães de aportarem na cidade por conta disso o capitão que eu tinha aqui que ia me ajudar a mandar um pessoal embora desapareceu não sei o que aconteceu com ele teoricamente ele ficava no subsolo do meu estabelecimento onde temos um pequeno cais com destino que usamos para contrabandear Haltons para fora daqui dá para encontrá-lo lá mas ele tem ele lá e a comida tem desaparecido mas nenhum sinal dele eu temo que alguma coisa possa ter acontecido com ele e pela comida desaparecendo eu acho que tem alguma coisa lá embaixo eu queria investigar mas eu não posso simplesmente desaparecer no momento que tipo como esse acho que vocês conseguem fazer isso melhor do que eu me dizem vamos lá vamos lá nós ajudaremos você vem venham comigo e tipo vocês passam aqui descem para o primeiro andar de novo então aqui e ela abre aqui uma portinha puxa e entra ali venham tipo e aparentemente é só uma um armazém mesmo alô oi e tipo olha lá tira umas caixas assim de chão né tipo tem um passando secreto aí umas cotilhas para andar debaixo bem vamos vamos descer e vocês descem para o andar de baixo saúde oi Victor Cora não desceu ele ficou lá em cima tem dois de bem tem dois de você sim temos dois rogers dois rogers troquei o roger por um tober deck vamos lá com a justa dependendo da situação só erra ele ganhou a lutinha dos três ele ganhou a lutinha cara só erra beleza aqui é o lugar que o cara sumiu né é o lugar que o cara sumiu primeira coisa meio charme cara quando ele conseguiu sumir num lugar tão pequeno é uma boa deixa eu desculpar o lugar para vocês aqui e ó este porão contém numerosos engradados de ingredientes de cozinha sacos de grãos de café e outros suprimentos necessários para manter uma agitada casa de café e tipo e você vê aí que é basicamente um um grande armazém né com cheio de cheio de cheio de sacos né caixas para preparar café né diodientes para fazer café comida e etc Dora Dora e Ruby Ruby a aranha né você percebe que alguns dos sacos aí de café estão meio que furados sabe meio tipo parece que alguém está pegando comida daí furando saco de café para levar comida tem gente Oi tem gente dentro do saco não aparentemente tem pessoas roubando comida daqui sabe tipo o saco aí meio furado o pessoal levando comida tentando esconder e a Laura fala para vocês esse meu amigo o nome dele é Nani ele é um marinheiro de Varízia e eu vim de encontrá-lo aqui nesse estabelecimento há mais ou menos uma semana mas depois do toque do do recolher do dois dias atrás não encontrei o mais eu tenho deixado comida aqui todo dia ela aponta para uns pratos no chão sabe o meu tem desaparecido mas nada dele aqui eu puxo a minha rápida eu estou procurando alguma entrada tipo se tem alguém para ter entrado aqui ela vem até aqui né e empurra ela sabe é o lugar dela gente ué vai saber tem uma passagem secreta como vocês perceberam eu não estou com a musiquinha espera aí deixa eu só tocar o o ambiente que tinha foi preparado para aqui beleza tem uma passagem secreta dentro de uma passagem secreta adorei eu estou aqui tem um pouco de eco aí né tá puxa a minha rápida ele está indo para o pessoal eu estou mais atrás para proteger a embeleadora caso alguma coisa aconteça aqui tem uma aranha protege olha deve ter vários para aqui não não você nunca explica a parte beleza vocês estão aí nessa cena grande aí eu vou descrever o lugar para vocês só um segundo ó este longo e úmido corredor termina ao sudeste em um grande um batomão de água calma e escura um cais de madeira estende-se oito metros na água enquanto o outro oito metros à frente se leva a metade superior de uma estátua de uma plena mulher élfica um mau cheiro desse cais dois buracos foram abertos nas paredes noroeste de forma a fornecer acesso para outras câmeras tipo vocês veem assim é um basicamente termina esse corredor aí e tem um cais aí na frente de madeira um lugar para os navios aportarem e aqui é uma parece ser uma água subterrânea escura bem escura tem um cheiro de carne podre vindo nessa direção aqui e tem uma estátua de uma mulher élfica aqui está vendo essa aqui cadê 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 a estátua credo se alguém tiver nola de religion pode rolar eu tenho eu acho que eu não tenho religion cadê achei não tem você conhece tordeck essa aí é uma vingança e da luxúria não mentira isso da vingança e da luxúria eu vou aviso pessoal isso é uma deusa élfica da vingança e da luxúria isso sim calyce é salário do bem mesmo eu tô aqui a calyce é uma deusa maligna vingança e você tem um cheiro de carne podre vindo daqui eu não vou lá não se afasta um pouco da água sabe tipo o cara que ela falou morreu e caiu aí o cara eu acho que eu tô vendo da parede a parede tá meio errada beleza porque eu tô enxergando isso aqui você tá vendo exatamente isso aí você anda aí pra trás e você vê essa figura aqui eu ainda tô no mesmo e o trigger the witch basicamente vocês encontram essa pessoa essa criatura aqui cadê cara parece ser uma criatura meio passaróide sabe você me descer a um corvo uma criatura assim muito musculosa muito musculosa as mãos dela ela tem umas garras que parecem ser muito afiadas e duras parece que podem cortar alguém no meio que bom que foi o costela que achou isso né então né e assim que você não passa pra ir ela vira a cabeça pra trás ela tava ali que comendo alguma coisa aqui sabe no chão ela vira a cabeça pra trás e vê você assim ela grita aí eu grito de volta e eu tomo muita gente o bicho é seu rapaz calma lá que tô tentando vai rola foi mais cadeirante impossível agora o bicho vai com você se isso te deixa um pouco mais feliz ela vai com você beleza beleza cadê a a Inver por que a Inver tem 16 ela tem uns bônus absurdos de iniciativa acho que a família é 14 tá dando bônus eu quero 14 total agora que não funciona esse bagulho de iniciar a iniciativa lá da viu cadê aqui em costela é que eu tenho mais 2 dentro de Quintargo só que é só dentro de Quintargo entendeu ah tá está como mais 4 de destreza mais 2 do ambiente de Quintargo e mais 4 do família acho que é mais 3 de destreza só mais 2 de destreza 2 do 3 4 do familiar e 2 de Quintargo beleza dá mais 10 no total beleza vamos ver o que acontece não está funcionando esse bagulho de iniciativa eu vou reagir é você Inver 1 2 3 é eu dou um evil wine beleza você anda aqui tem que estar um pouco mais na frente do evil wine beleza olha pra ele dá uma piscadinha de olho uuuuuh maligno e eu rolo o evil dele vamos lá o evil qual é a dificuldade? acho que 16 tá não passei acho que já aumentou acho que é metade do nível menos que não tem gente acho que ainda não é 16 então ele está um pouco assustado como assim ele vai ficar um pouco eu acho fogar não passou então toma um 2g beleza você atira a poção bebe eu tenho que colocar muito do Popeye aqui cara depois de falar nunca já cresce fica monstruoso só vai andar eu ando até aqui só fala vem pro fecha passarinho eu ando sei que gastado sem botar assim um ovo tá tipo só vem até aqui na frente e pergunto quem que ele é e o o o que ele está fazendo aqui cara ele responde isso aqui foi foi meio baixo mas deu pra entender baixo barulho peraí cara não está sobando o bobo não tem que recalcular eu já cliquei deixa eu ver se eu resolvi o seu problema então você fazendo foi o poder do mestre então né é outro nível acho que foi o corvinho cara eu acho sabe o que tem que abrir e fechar a ficha de novo pra funcionar acho que é isso o pessoal abre a ficha funcionou já o pessoal abre a ficha foi funcionando pra você não não apertar recalcular não tá com 24 de força tá com 24 com o buff não era? é então aqui eu tô com 20 fecha ficha abre de novo eu tô com que fecha só ficha mesma coisa isso é uma batalha inclusive sim não ela aumentou muito rápido e acabou diminuindo bastante rápido acho que ela começou de novo bom vou desmarcar aí vou colocar o bono beleza só pra não ter erro beleza então Edward só vai andar e falou com o passarinho ele não me respondeu gralhando ah tor deck eu vou só andar acho que é a única coisa que eu consigo 1 2 4 beleza 7 eu andaria 8 dano no passarinho dora eu ganhei 2 de serra eu não consigo ver o bicho ainda você viu onde o pessoal andou? ainda assim eles foram tipo eu só falo pro pessoal não matem ele talvez a Lária saiba quem ou o que ele é eu não consigo ver isso aqui o Caio eu vou jogar pra detectar undead pra detectar undead pra detectar undead? você não sentindo a presença de undead você não sentiu a presença de undead tem beleza vez do passarinho como eu tenho um anão na minha frente eu vou atacar o anão então né caramba que descrição ele entra em furia e ele te dá duas garradas sabe e foi por esse motivo que eu não grudei nele lembra que ele tá com menos 2 menos 2 como se você for é 20 é 20 né torda gente é a primeira garrada eu rolei 1 no dado então eu vou rolar pra confirmar o critical fangle tá eu não dei fangle mas a primeira rodada ele acerta o seu escudo você sente você vai raspando o metal do escudo e a marca dele fica no seu escudo a segunda garra pega no seu peito assim causa 10 de dano 9 e 9 você tem RB faz um rasgo no seu peito ai virou o turno ember eu vou dar outro e um vooai nele outro vooai beleza é agora eu vou tirar a c dele tô rolando o view dele aqui vamos role o view role a minha aranha vai vir comigo dessa vez eu passei fica um turno só né ainda eu passo um turno só menos 2 ca isso eu passei então eu tô com menos 2 e sai menos ataque então cada olho da enemy tá piscando uma cor diferente e ele fica incomodado bem incomodado então né acho que até todo mundo ficaria incomodado então a ember já foi aqui eu consigo dar uma investida ou não? consegue consegue sim tem que fazer esse caminho então dou uma investida super main punch nele nada ou não ou não confirma cara confirma a pessoa vai dar um por quê? por quê? por quê? por que não podia ser esse? não deu não deu um critical fumble você só errou mesmo isso achei que ia dar um soco forte no passarinho assim né mas no ultimo caminho tem um pouco de lixo aí no meio do caminho umas pedras meio estranhas você deu uma tropeçável você quase caiu você segura assim e assim consegue tirar o seu soco Eluard eu ia pra frente mas eu não vou deixar a Dory ember sozinha aqui atrás eu tô meio que aqui numa posição pra se alguma coisa vier eu vou estar perto delas beleza Thor deck ah vamos descer o o martelo nele acho que podia não dar né um ajuste dá um passinho pro lado esse aqui não dá vantagem de combate né essa beiradinha ainda não tá descerando ele mesmo tem que ser assim hum hum bom vamos lá né ele é um orc só pra saber mas você acerta cara dá uma lá na cabeça dele ah um tempo assim olha bravo pra você você acertou o meu escudo e acerta sua cabeça nada mais justo o peito não conta né o peito não conta né Dora eu vou andar aqui mais pra frente beleza eu vou vir até aqui beleza você tá vendo criatura já? não ainda não você pode andar mais uma vez se quiser pode andar duas vezes se você não atacar se você não atacar não sei se ela tá muito perto e ela tá? tá perto dele se você não atacar tipo a sua aura de detecção de morto-vivo continua não detectando nada sabe? você continua com ela ativada né? deixa eu descer aqui que eu não tô vendo não sei ah se sentou isso é verdade é verdade a história continua não detectando nada sabe? você olha e volta assim tipo aparentemente você não vê nenhum morto-vivo então não deve ter mesmo aqui provavelmente menos que tipo seja muito grande e não ter chegado onde eles estão então vê o passarinho cara aparentemente ele não se importa muito com 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 vantagem de combate sabe? ele tá como a gente solucionado de bater não sabe? quer nem saber grita assim muito feroz e ataca ó graças ao Evil Eye da Ember eu erro um ataque no E-30 acertado mas o outro ataque eu te acerto causa um 9 de dano então ele dá um corte assim você vê ele na sua cara assim mas no último segundo ele olha pra Ember assim torturado e você abaixa a cabeça raro que passa o seu cabelo assim o outro vem do outro lado na sua orelha 9 de dano tira um aí porque você tem seu ARD Ember dá um passinho pro lado e voa saiu a penalidade mas agora eu põe de novo eu vou colocar de novo e voai menos 12 CA beleza agora não foi agora não passei não agora fica aí sem CA por 8 turnos cara ele tá em fúria e não tem CA praticamente imagino vamos lá ajusta e flare nele eu só tô falando tipo não matem ele não matem ele eu giro que eu bato pra não matar não você pode escolher não né tal de boa beleza você dá puf puf dois socos atrás dele ele sente o soco sabe puf puf vem pra mim passarinho você escutou né bate nele ele causa muito dano né deixa aí fica aí fica aí fica aí tá tipo eu vou entrar aqui meio que na frente da Dora e ele e dá um ataque pra ver se consigo terminar com a batalha logo beleza ó ó você acerta o golpe nele o golpe foi bem forte ele tá bem machucado você acha que era pra ele cair mas ele continua em pé continua voltando continua voltando caralho feroz 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 o que eu preciso fazer você ataca menos 4 é eu ataco menos 4 não tem muita CA mesmo hum um feroz não tem 4 não tem que foi uns 10 10 total 10 total deixa eu ficar com a gente de CA eles acertou parabéns hahaha boa tipo você acerta mas a martelada nele só que você pega meio de lado com o martelo pra pegar em cheio sabe machucar nenhum órgão machuca ele tá bem machucado mas ele continua bravo gritando colchão Caralho, cai demônio. Dora. Dora. Rafa. Oi. Sua vez. Cura, posso dar uma chiada aqui? Cura, chiada. Sim, nossa, credo. Cura, por favor. Cura, o Abel. Não, ele deita. Ah, o Anambra dormi. Cura, o Anambra dormi assim. Você vai curar o Anão? Agora. Então você tem que ir até ele pra curá-lo. Ela pode conjurar primeiro e usar lá. Pode conjurar primeiro pra lá. Não dá até aqui só. Só dá dois passos assim. Conjura a magia na sua mão. Vai até aí. Simulou. Ele colocou... nós. Cara, eu chego no Anão e dou um petareco no nariz dele assim. E aí eu duvido pra ele. Ó, se for o meu, eu vou pôr, hein? Ó, me colocou até com mais vida. Beleza. Vez do Pássaro. O Pássaro vai atacar o Hogar agora, né? Que o Hogar vai ter nele. Só que agora, que ele tá muito machucado, ele não consegue atacar duas vezes. Ele tá com uma vez só. Ainda bem. Eu agradeço por ele. Eu te causo oito de dano. Dá um corte no seu peito assim. Ele toma um de dano também, porque ele já passou do negativo. Toma. Toma sim. Cara, ele tá muito machucado. Muito machucado. Ember. Você tem um terceiro Hog aí? Já tem, cara. Tem o terceiro, o quarto, o quinto. Aqui eu acho que é o terceiro pra save, não vai ser tão útil. Eu acho. É. Eu... Eu tô quase mandando minha aranha dando um bite nele, sabe zoeira. Que aí morre envenenado, né? Ele vai falar assim, bite me. Aí ele tem inimigo favorito da aranha, né? Aranha spawns. Nossa. Eu vou ficar de boa aqui, velho. Ele tá com a trombota com a trombota com a trombota com a aranha. Não vai passar. Dinomo Ember? É. Eu fiquei de boa aqui. Passei meu turno. Passou. Hogar. Deita, passarinho! Ou não. Tem mais dois. Dez. Escutou os dois ataques porque ele tá... Tipo, flanqueado. Conunciado a Ember, sabe? Ele tá com várias penalidades aí. Então... PUSH! Você dá um soco nas costas dele. Agita assim, as asas, sabe? E o garoto na nuca. Ele caiu no chão de manhã. Ok. Você foi um oponente digno, passarinho. Alguém sabe dizer o que era essa coisa? Um pássaro. Nesse momento você olha pra trás, Fael. E você vê... Essa pessoa aqui, ó. Ela era a minha irmã. O que? Hã? Tá, eu respondo. E quem é você? O que faz aqui? Deixa eu colocar as pessoas aí atrás pra vocês verem elas. Onde que foi a Ralflin? Ela ficou lá. Ela não veio com vocês. E eu só falo também, tipo, não se preocupe. Sua irmã só está dormindo. Você percebe que elas estão... São quatro pássaros que estão aqui atrás, ó. Quatro pássaros. Um deles é essa tia aí que eu mostrei pra vocês, né? Que é mais bonitona. E os outros eu tenho aqui. Os outros são assim, ó. Nossa, vamos testar o meu Miguel. Eu chego no pássaro, faço cair na cabeça dele, assim, e viro pros outros. Tá dormindo! Eu acho que eles viram luto. Eu não colar o aparelho na zoeira. Estão lá, meio bravos. Quem são vocês? O que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo aqui? É, até onde eu sei, esse é o basement do... da dona do local lá de cima, da Casa do Café. Estamos procurando uma pessoa que esteve aqui recentemente. O que vocês fazem aqui? Elas olham meio irritadas, assim, e se sabem, meio bravas. Olha, você percebe que elas estão unfriendly, Fael. Mas eu achei que ia ser unfriendly. Dá pra deixar elas friendly? Ou pelo menos não... sei lá, tipo... não querendo bater na gente? Tem que rolar em casa. Eu acho que não mais, porque você chegou na casa. Eu posso tentar. O que estão fazendo aqui? Não, não foi intimidante, foi só uma pergunta sincera. Você percebe que quando você tá falando? Elas vão responder, elas são só bravas, gralhando, sabe? Aham. Oh, Fael. Ué? Eu tenho a informação. O Hover tá, tipo, batendo assim no seu braço tentando chamar sua atenção, tá ligado? Tá, eu olho pra cima. Que que foi? Ah, corvos. Vocês são civil ravens? Eu acho que ele não entendeu. Ah, acho que não. Droga. Eu geralmente poderia ter. Seria Dora? Então, né? Tá, eu acho que a melhor diplomata aqui no momento deve ser a Dora. Ou a Inca. Acho que ela tem oito de diplomacy. Cara, a Dora deve ter mais carisma, eu acho. Dora, quanto você tem de diplomacia? Vamos pro metagame um pouquinho só pra gente se conhecer. Seu que então, né? O que aconteceu de diplomacia, Dora? Eu tenho nove. Nove? Um é mais. Opa, não. Eu tenho mais dois porque eu tô em Quintargo. A gente tem dez então. Cara, então puxa assunto aí. Eu tô tentando. Eu e a Dora, a gente vai tentar dividir. Beleza. Eu viro assim, me aproximo com quem não quer nada. Tipo, falo não. Vamos devagar. Acredito que nós estamos aqui. Todos podemos nos ajudar. Ninguém quer brigar. A gente só se defendeu. Tanto que a gente não matou ela. Cara, não vai pra frente se você tirar um fodeu. É uma posição totalmente não agressiva. É. É um roll bem bosta, mas... Doze? Tá. Eu vou tentar melhorar isso aí com o Wade falando tipo, é... Não viemos aqui casar mal vocês. Só queremos encontrar uma pessoa. E tô tentando ajudar. Sei lá. É, tipo, a gente se oferece pra curar a irmã lá. Cacete, não foi. Ô dado, cara. Vai lá, Dora. Rola você também. O que que eu falo? Fala que você vai curar a curva lá, a irmã dela. Cara, eu acho que a gente deveria sair da diplomacia e tentar na negociação. Fala que tipo, você tem poder de cura, sei lá. E tipo, se a gente puder evitar um combate, a gente pode tentar até cuidar dos ferimentos da irmã dela. Tipo, porque a gente realmente não quer um combate. Aqui. É, eu falo tudo isso, mas com um sorriso muito feliz no final. Fala de forma assim, hein. Alguém tem que passar a nossa... Amigavelmente. Yes! Eu acho que a gente tem nossa diploma oficial. Toma essa, grupo. Tipo, ela fala assim, eu posso curar vocês. E ele abre um sorriso assim. Ele abre um sorriso assim. Ele abre um sorriso assim. Você parece confiável. Por que que vocês ficaram? Cara, eu conheci o hospital a gente deixa em frente. E eles abaixam as armas assim. Abaixam as armas assim. Nós não ataquemos você. Eu olho pros punhos assim e abaixo. É, eu abaixo meio rápido. Tipo, não queremos problemas aqui. Eles abaixam as armas deles, né? E ela avança. Meu nome é Curva. Quem são vocês? Eu sou o Eluard. Eu sou o Eluard. É... Estamos aqui a procura de uma pessoa. Estamos a pedido da dona do estabelecimento lá de cima. Quem é essa pessoa que procuram? Ele era um antigo capitão pirata. Ele é pirata? Não, não é pirata. Tem um antigo capitão mercante que aportou em Quintaragua recentemente. Ele, teoricamente, esteve aqui recentemente e não mais foi visto lá em cima. Eu vou falar pra vocês. Eu dou uma avançada também. O nome dele é Nan. Não é? Não lembro. Comentou. É... Esse mesmo. Bem, tenho mais notícias pra vocês. Ele está morto. O que aconteceu? É uma longa história. Bem... Eu e minhas irmãs... Ela aponta para... Para os corvos ali atrás, né? Meu nome é... Corva. Aquela ali... É sério que o nome dela é Corva? É Corva. Com K. Beleza. Com K. O nome da esquerda é a Trippi. A do meio é a Jay. E a da ponta é a Maggie. De repente eu olho pro lado e tá o Tordek plantando bananeira. Eu acho que antes da gente continuar a gente pode curar a irmã da mulher ali, né? Assim... Primeiramente, tipo... O que houve com a sua irmã? Por que ela nos atacou? Bem, a minha irmã, a Shogi, ela aponta ali... Ela é adotada. Nossa, eu me senti muito ofendida nesse momento. Eu consigo... Não consigo carregar ela no colo, né, Kai? Não, não foi isso que eu quis dizer. Olha bem para eles. Olha bem para as duas criaturas, né? Tipo... Uma é azul. O outro não. É um passarinho musculoso, sabe? Tipo, desse jeito. E eles são assim. Opa, não. Esse aqui não. Miradinho. Eles são bem diferentes, tá vendo? Bem diferentes. Eles não são o mesmo tipo de criatura. Cara, eu trago ela aqui no canto. Ela conta para vocês a história. Não me convenceu. Bem... Nossa mãe morreu ao dar à luz alguns ovos. Por conta disso, eu, que era a irmã mais velha, resolvi cuidar dos ovos que estavam no ninho da minha mãe quando ela faleceu. Bem, a Shogi, aponta para passar o azul aí, ela estava entre os ovos da minha mãe. Mas, como vocês podem ver, ela não é da minha espécie. Entretanto, criamos assim com uma irmã. Mas ela é muito agressiva, como vocês podem ver. Ataca as pessoas, entra em fúria e não quer nem saber. E isso nos causou alguns problemas lá em nossa cidade. Somos de Riddleport. Vocês ouviram falar? Provavelmente não. Não. Knowledge Geography? Alguém tem? Tem. Pode jogar. Knowledge Geography. 21. Riddleport é uma cidade pirata lá de Varisia, Ember. Ah, eu já ouvi dizer. Lá perto de Magnemar, de Corvossa, sabe? Uma cidade pirata daquela região. Bem barra pesada. Bem complicada, sabe? Bem, tipo, perigosa. E elas falam. Bem, a nossa irmã acabou entrando em briga com alguém na cidade e matando alguém importante. Por conta disso, fomos exilados da cidade. Temendo por empresárias, as pessoas que nos atacaram, pegamos a carona com esse comerciante, o Nan, até aqui. Entendi. E ele nos ia mandar para um lugar distante. Porém, alguns dias atrás, ele apareceu dizendo que não teria como sair da cidade. Por causa de uma lei aí, de um tal prefeito da cidade. É. Problemático pra caramba. Eu e minhas irmãs ficamos muito bravos com ele e começamos a brigar com ele. Bem, a Kalk foi um pouco além de brigar com ele. Ela matou ele. Porra. Porra. É, agora vocês não vão conseguir sair daqui mesmo. Depois disso, nós meio que... Pode falar. Vocês conseguem controlá-la de alguma maneira? Pode dizer que não. Quando eu tentei mandar ela embora, ela acabou matando outra de minhas irmãs. Ela matou a Titi. Caiu uma lágrima do olho dela, correndo pelo bico, sabe? Bom... Por que vocês ainda estão com esse animal? Eu não falei isso. Eu não sei. Vocês não parecem ser mais pessoas. Se precisar de ajuda, eu posso ajudar com ela. E o que você tem que fazer, Roger? Bom, ela é grande. Eu sou grande. Eu acho que eu consigo dar um jeito de segurar ela. Você vai casar com ela? Olha, ela é bonitinha, mas não. Ela tem vários problemas de tempo também. Tá, tudo bem. Mas o que a gente vai fazer enquanto você não estiver perto? Fica alto. Esse é o homem da relação. Ela. Não. Espera. Vocês têm vivido aqui embaixo? Todos os tempos que vieram pra cá? Estamos daqui a pouco mais de uma semana. Esperando o Nanos mandar embora, mas agora ele não vai mais embora. Eu tenho que perguntar. O que é aquele cheiro ruim ali do lado da ponte? É o corpo do Nanos. Não. Imaginei. Tá, mas você ainda não disse. Como foi que ele morreu? A Corby matou ele. A Dory Kirby matou ele. Ele ficou bravo quando ele disse que não teria como tirar daqui. Elas começaram a brigar, discutir com ele, sabe? Os tem-goos aí. Só que o Dory Kirby, tipo... Foi pra cima dele. Deu uma boa... Rasgou pra ele dentro do meio, sabe? Com a enganada dela. Tá, tipo... A gente não pode simplesmente deixar a sua irmã acordada aqui. Tipo, correndo o risco de machucar outras pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa. Não estou dizendo que a gente precisa matar ela. Mas a gente precisa, pelo menos, arranjar uma maneira de controlar a fúria dela. A gente podia levar ela pra casa da rosa bruxa, né? Tá aceitando qualquer irmão lá mesmo. O que que tiver, então? Não sei. Não acho que a gente poderia... Deveria, inclusive, deixar ela livre. Tipo, ela pode machucar outras pessoas, inclusive vocês mesmas. Você percebe que, se tiver que vocês estão aqui, né? Nessa área que vocês estão aqui, parece ser uma espécie de dormitório. Tem várias beliches. Tem um banheiro aqui, ó. Escondido, tá vendo? É um lugar bastante grande. Onde, provavelmente, a Lária mantinha os halfings que ela ia mandar embora. Então, eles ficavam aqui escondidos. Atualmente, metade dos móveis foram quebrados, sabe? Tipo, você vê marcas de garra do Tengu aí quebrando as coisas. Ela tava... Pensando em determinadas coisas aí, sabe? Bem, o que vocês sugerem? A gente toma o Bertha aí. Eu vou começar a curar a bichinha porque eu peguei a bela dela. Ela tá falando que... Que gente adotada... Eu tava prestando e eu tô revoltadíssima. Você vai curar ela? Claro. Fala aí, cura. Caramba... Eu vou ficar aqui do lado. Eu vou ficar aqui do lado. Ela vai infectando de novo. Você cura ela agora? Fala a cura aí. Pode dar também, se quiser curar o mundo de uma vez. É, já cura a galera. Tá legal? É legal fazer isso. É, mas é a equipe que cura, né? É, pode ser os amiguinhos primeiro. Olha um Channel Manager aí. Isso já cura todo mundo. Até a aranha. Eu não sei por que a aranha tá machucada. Eu não tenho isso ainda. Você tem? Você clica no seu top. Não é que a aranha tá machucada. Não é que a aranha tá machucada. É verdade. Eu não tenho outro nome. Eu esqueci. Então, ela curou 6 em todo mundo. Curou o máximo. Que beleza. Esse aqui é 27 no diploma. Cura no máximo. Fica boa. Que trabalho, meu bem. Faz mais que obrigação. Eu tô com ação preparada pra caso ele vá atacar alguém ou bater nele. Assim que você cura ele, tem uma marca de mão de roxo no bucho dela onde o rover deu o último soco. Esse roxo vai desaparecendo, sabe? Volta a cor normal dela azulada. Ela abre o olho e já grita. Furecida balançando as pernas. Esse bicho é o que? Tipo, é animal? Ela tem um jeito de comunicar com essa porra aí? Cara... Ela começa a falar, sabe? Um Tengu. Não sei se vocês falam Tengu. Os Tengus falam Tengu, obviamente, né? E ela... Alguma coisa aí, sabe? Não. Só que o Mundo Celestial, Abissal, Elf, Dracônico Infernal e Silva. Tem um olho muito específico. Tem um olho pra corvo, tá ligado? E aí? O que que ela tá falando? Segura em ela. Segura em ela. Ela quer atacar vocês. Segura. Se ela for atacar alguém, eu vou bater nela primeiro. Estou com a sua preparada pra isso. Vocês dão grapple nela. Vocês precisam... Pula lá e prenda nela. E ela... E fica aglhando. Totalmente encendecida, sabe? Dá pra usar um diploma? Um handle ou qualquer coisa com ela? Talvez não. Porque ela não é animal. Ela é... Isso é um tipo de humanoide muito burro, basicamente. É um tipo de humanoide, assim como Tengu. Só que tipo, ele é muito burro. Sabe? Ele tem sede de inteligência, essa criatura. O que que quer dizer com isso? Eu tô com oito. E eu quase fui pro chão. Eu... Eu uso o Diplomacy, Caio. Não sei. Beleza. Pode rolar um Diplomacy. Com a ajuda da Jay, da Tripp, da Maggie... Da Corva. Da Corva. Controla isso, irmã. 23. Olha, você consegue dar uma acalmada nela, sabe? Uma vez ela... Ela continua brava, só que ela não tá mais espermeando. Ela tá olhando feio pra vocês e me sentindo segurada. Ela tá... Eu vou, tipo, soltando ela aos poucos. Beleza. Eu divido comida com ela. Tipo... Pego uma comida, come metade e dou metade pra ela. Cara, ela vai começar a odiar com a sua aranha? Eu ia ver. Ela é um corvo. A aranha tá dentro das minhas vestes, assim. Cara, ela dá uma bicada na comida. Ela quase dava sua mão junto. Mas ela não tinha certo. Uma bicada só, sabe? Beleza. Eu continuo dividindo comida com ela, de boa, assim. Nós vamos comendo, conversando e tal. Eu falo pra acalmar. É, eu pergunto. Vocês têm pretensão de sair dessa cidade? Tem. Queríamos apenas fugir de Riddleport. Então, porque eu tenho um lugar, talvez, que vocês possam ficar melhor. Vocês vão ficar relativamente escondidas. Também, igual aqui. E eu tô, né... A gente pode montar um local e tal. Vocês podem fazer um mínimo. Se vocês quiserem, a gente pode tentar conseguir um local onde vocês e sua irmã possam ficar. E talvez conseguir um trabalho pra vocês também. O que vocês acham da cidade de Quintarrago? Por que vocês vieram pra cá? Nós nunca colocamos pra fora desse local. Nós vimos nada da cidade. Nós viemos aqui apenas porque o Nan tava vindo pra cá. Tá, tipo... A cidade, no momento, ela tá com problemas sérios. Tipo... O governo dela tá causando problemas muito grandes pra população. É... A gente pode ajudar vocês, mas... Eu queria saber se vocês topariam ajudar a gente também. Elas se olham assim bem. Se conseguirem dar um jeito na nossa irmã... Topamos! A gente pode arranjar num local onde ela pode ficar segura. Sim, ele tá... Diga ainda. Ah, boa! Isso pra ela de companion! Podemos ver! Ah, boa! Tipo... A minha regra... É ter apenas um companion por grupo. Aí vocês podem ver quem vocês aqui tem companion. Cara, se você for ter companion, pelo menos pega alguém que ataca de renda. A gente tá penando no grupo aqui. É... Eu tava... Deu a gente pra treinar ela? Olha o Corvo! Ela não sabe jogar, cara? Não sabe. Acho que... Ah, bem. Venham até o nosso local. É melhor que aqui pra conversar. Venham! Ok. Vamos lá! Vamos lá, né? Eu dissipo todos e vou lá. Mãe, eu achei... Posso ficar com ele? Eu tô com o Cormus no rosto lá. O Cormus não consegue ficar aqui, sabe? Ele tá meio irritado com a Corma. Mãe! Eu vou junto com a Corma. Eu tô tentando ser amiguinho dela. Vocês voltam aqui pra sala anterior? Não aguenta o nome da Corma. Tá com ela? É, eu tava sendo parça dela. Tá, ela não é a... Você não fala a língua dela, tá? Não, a gente faz língua de sinais. Eu acho que ela não é inteligente. Tipo... Aqui lá que você tá batidinha no peito, assim, ó. No coração, assim. Faz um... Um dois pra elas, né? Ela vai achar que é alvo, comida. É... Se ela for o Yuri, ela vai achar que é pra pular em cima. Sei lá. Bem, quando vocês estão andando aqui, dá pra ver melhor agora. Depois que eu faço isso, eu vou lá com os outros, pessoal. Bom, dá pra ver melhor agora na água. Tem um corpo olhando aqui perto da... Perto do... No cais. Bom, eu vou ali e tento pegar. Beleza. Cara, que divertido em vocês. Isso é muito divertido. Ai, que dor. Que dor. Beleza. Até ela fez o que o Caio queria. É, então. Ember. É, então. Quando o Google vai se aproximar de lá, você sente a sua aranha transmitindo uma sensação de medo. Quem tá com medo? Sua aranha. Ela foi a única que percebeu. O quê? Sai daí, Ruger. Caraca. Sai daí, Ruger. Ruger. Já tinha tudo. Não era pra ter mais nada. Eu te causo 13 de dano. Quê? Ai. Meu Deus. Caralho. E você... E você... Oh, eu falei errado. Rodei ofensas no defensas. E você está preso no boca dele. Eu te mordo e te agarro. Ai, que delícia. Posso sair correndo pra ajudar ele? Cara, eu só grito Ruger e vou pra frente. Pode enrolar a iniciativa aí. Pode enrolar a iniciativa aí. Pode enrolar a iniciativa aí. Cura! 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 Acho que a iniciativa é muito boa. Boa iniciativa do caralho. É... Tem isso daqui? Ok. É! Cuscel, vai pra boca do jacaré. Precisa de espaço pra lutar. Eu começo! Caralho! Vamos rolar o jacaré aqui... Deixa eu rolar... O que você tem nessa cara? Porque o que você aqui no cara? Você tá na boca do jacaré. Tá na boca do jacaré. O Rougar tem uma grande iniciativa de querer sair correndo Realmente cara, ele deu uma... Bateu a aguinha no bumbum ali Cara, sai! Sai daí! Que jeito? Eu tenho que sair do agarrão primeiro? Ou bate nele, sei lá A ideia... Socar ele é de boa, você não tem uma qualidade pra socar ele Então eu já vou pegar os dois socos e fechar os dois a cabeça dele Beleza! Eu grito pra você assim, não tinha um negócio de soco no nariz? Não pode fazer nada não! Fala o Critical Fable do seu segundo ataque É verdade O cara vai te levar o próprio soco Beleza! E você dá soco, ele te mordeu e você tá socando a cabeça dele Só que é dura a cabeça dele, sabe? Naquela parte onde tem as esquemas do jacaré Você desfoca só que ele nem sente, sabe? Caralho, você maximizou seu dano! Sua vez, Dora! Eu vou sair correndo, eu socorro! Quanto que eu posso correr? Não, tá difícil eu tirar mais que 10, Gustavo Olha, tá Se você quiser correr e curar, você tem que andar até aqui e exaltar new energy Você pode correr até aqui, se você quiser, mas você não precisa curar, né? Ela não precisa correr e curar, se ela simplesmente andar e exaltar, ela já consegue Agora você pode exaltar new energy, se você quiser Beleza, todo mundo cura 4 Não sei se vocês estão chocados ainda Eu vou sair Stagger faz o que mesmo? Stagger adds, você só pode dar uma ação por turno ou um movimento ou um movimento Cadê a corva? Ah, tá aqui em cima Deixa eu ver se vai dar corva também Ela vai ajudar Vai ajudar quem? Crocodilo ou a gente? Vocês Ela vem correndo até aqui e bate nele com uma adaga Certo Acerca causa 6 de dano Um corte na cabeça do crocodilo Isso daqui é raso? É. Vamos ter certeza. Até aqui é raso mais ou menos, depois passa a ficar fundo. Uhum. Tor deck. Uou. Aqui não é quadrado dela, né? Olha, você pode atacar ela daqui, se você quiser. Ah, vou dar uma investida aqui. Vou usar um... Tem que andar e bater. Hã? Tem que andar e bater, porque não tem a dor na frente. Ah, é verdade. Mas pode andar e bater. Eu vou usar o Stone Strike, mas um de acerto e um de dano. Então você anda, no meio do caminho, o seu martelo fica cheio de pedra e você desce a martelada no lixo. Você acerta e... Onze de dano, foi um belo dado. É. No 100 VRT não conta. E você dá uma martelada na cabeça do jacaré, sabe? Tô preençando mais o costela, né? Tipo... Solta! Mandíbula, braço da costela, mandíbula e martelo do turno. Ability check... O grapple é o que? Ability check? O grapple é um ataque. Então é um ataque rogue. Uhum. Então eu vou dar um evil eye nele. Pra atirar menos dois de ataque. Fica mais fácil de se fugir, Hogan. Olha cara, não tô pensando muito em fugir não. Mas eu vou dar um pouquinho a tala aqui que ela tá aqui nessa região aqui de boa. Mas talvez seja melhor que ele estirasse a dele, não sei. Parece que tem muita ICA. Se bem que ele é o próximo. Ah, faz o seguinte, vou jogar uma mágia nele. Pronto. Beleza. Eu faço uma bola de neve na minha mão e jogo nele. Parece que você ia atacar uma bola de fogo velho. Não, não. Uma magia boa. Então, ela treta no frio. E rola Fortitude. Ela levanta a mão, né? Tipo, surge uma bola de gelo. E ela dispara. Deixa eu só ver aqui como funciona o Snowball. Eu acho que tem que ter um... É, a range do Touch Attack. Desculpa, desculpa a vergonha que eu passei. Eu não lembro também. Cê imagina tão usado assim? É, não. Mas eu esqueci que é a range do Touch Attack. Eu vou colocar o meu range de Touch. Entra destreza ou inteligência? Tá, então eu vou rolar um range aqui. Peraí que eu rolei uma iniciativa sua. Peraí que eu rolei sua iniciativa. Boa! Eu errei minha bola de neve, cara. Ixi. Essa de toque é 8, você conseguiu errar. Foi por pouco, né? Você errou. Você vê a bola de neve dela acertando a estátua de... De... A estátua está Staggart, então. O Hogarth para assim. Cê tá mirando aonde, cara? É. Realmente? Eu morde. Cara, eu consigo dar um... Charge aqui e dar um pulo para cair em cima do que eu perdi? Charge você não consegue, tem um monte de gente na frente. B***. B***. Ah, não tem o que fazer, eu não consigo chegar lá e bater. Anda. Anda lá e torce para o jacareto morder. Eu vou estar muito longe para ele me morder. Eu acho que ele já está com um migo na boca. É, ele não pode morder para a pessoa, só o Hogarth. Ele só pode me mastigar. Ah, tipo, eu venho até aqui só. Aliás, então você entra na água, né? É o terreno difícil? Não, não é. Só é água. Aguenta aqui. Tudo molhado, sabe? Na água está no seu joelho ainda. Tudo molhado aí. Molhando a sua roupa. E a vez do Crocodile. Vai ser divertido. Depende para quem. Ele tem bule inteiro? Eu acho que para isso ele tem que ser duas ou três categorias acima do Hogarth. Ele é. Ah, então talvez. Mas ele não tem? Ele é da Socladador. Você sabe o que é um Death Roll? Hum... Não. Um crocodilo, um jacaré, morde uma pessoa e se vira na água. Ah, eu sei. Você já viu isso alguma vez? Já. Deixa eu ver se tem algum gif para mostrar para o pessoal da stream. Os gifers não são muito bonitos, cara. Já vi ele fazer com o braço de uma pessoa. Não é legal. Isso aqui é um gif que eu queria mostrar. É isso mesmo, cara. Exatamente isso que eu queria mostrar. Olha só. Vou mandar aqui no chat do ouvinte. Ele faz isso com você. É. Não apareceu. Nossa. Aqui não apareceu. Aqui também não. Apareceu agora? Não. É um ninja. Apareceu? Não apareceu? Não. Mostra o ninja. Estou vendo. Eu também. Manda o link pra mim, vai. Tá aqui, olha. Colei o link aí. Só clicar. Beleza. É esse mesmo que eu já tinha visto. Aaaai. E ele faz exatamente isso com você, cara. Com sua mão na boca dele ele roda. Roda, roda, jaciti. Quanto você tem de Constituição, Melo? Acho que o pessoal da stream deveria ter passado sem essa. Oi? Constituição 14. Beleza. Você tomou 14 de dano. Ai. Você tá com quanta vida, cara? Quê? Quê? Tô morto. Tá com menos quanta. Tá com menos 6. Tá com 6. Não tá morto ainda não. E você está tripped, além de estar consciente e tudo mais. Porque você deixa a pessoa tripped. Hum. Traz pro 1 e não é tripped. Hovergar, rola a Constituição? Parece até perigoso o trem ali. Não sei. É Constituição que rola? Isso. Fecha com esse pulo pra ver se você... Nossa, tem 1. Beleza. Você perdeu 1 de vida. Beleza. Curva. Caraca. Curva tá ensanecido aqui, tentando salvar ou matar o crocodilo. Ela vai dar uma picada no crocodilo e bater com a faca dela. Fura o olho dele. Fura o olho dele. Fura o olho dele. Fura o olho dele. Ela atira um 1 e um 2 no dado. Nossa. Isso me lembra daqueles passarinhos que ficam entrando os dentes do alligator depois que ele cobre. É tipo isso. E ela tenta acertar ele com a faca e bicar, mas a pele dele é muito dura. Ela bate no gado e diz que não faz nada. Agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Dá bless em todo mundo aí pra eles atacarem melhor. Ou cura o céu. Mas o Oga está morrendo. Oi? Pra curar o o céu ela tem que jogar na água. Eu acho. Tem que o que? Não tô entendendo. Não há de jeito nenhum que eu não sabe. Pra ela é fundo. Ela não consegue enxergar o céu? Pra mim um balde é fundo. Enxergar o energy? Dá, mas vai curar o crocodilo também. Dá, mas vai curar o crocodilo também. Ah, ela não tem selector, né? Ainda não. E aí? O que você faz, Dora? Eu vou... Eu posso jogar o santuário no Logan? Fazer o que? Vou jogar o santuário no Logan? Talvez você possa, deixa eu ver. Tem que tirar magia. Eu acho que é self. Também achava que era. Eu acho que não. Selfie não é. Eu acho que não. Só que eu acho que sua surrender é zero. Olha, se você quiser jogar santuário, você pode. Você tem que vir até aqui. Conjurar a magia onde você tá, né? Vim até aqui, pular na água e tocar ele. É, vai ter uma peço bicho. Você vai ficar na água. Não é petisco. Mas é uma boa estratégia de jogar um santuário nele. Uma boa estratégia mesmo. Ah, eu vou lá. Então vocês veem a Halfling passando com vocês, conjurando, falando palavras acanas, né? Mergulhando na água. Enquanto ela mergulha na água, ela toca o Cougar. Beleza, rola swing agora. Caralho, ela tá de armadura? Não sei. Eu acho que tá. Eu acho que tá, né? Tenho que fazer falta. Tenho que fazer falta. Beleza, agora salvem a dor. Nossa, eu tenho menos um de swing. Olha, você consegue! Você tá nadando aí! Você tá aí desesperada, batendo os caras pra nadar. Sobre a água. Ok, Dex. Bom, vou usar meu ultimo Stone Strike. E dar uma acertada de novo. Manda bala. Desce uma reta no Cougar. Eu acho que eu errei. E dá uma reta na água, cara. Sobe a água. Ember? Bom, o Roger parece que tá meio problemático. Meio? Eu dou Fortune nele. Fortune nele? Isso aí! Então, a sorte piscou pra você, Roger. Ou? Você tá morto. Todo roll dado de 20 faces, você rola 2 e pega o maior. É um round só, mas é uma coisa. Ajuda a estabilizar, pelo menos. Sim. E Lord? Tá cara, eu venho até aqui e pulo nas costas do Concordilo pra tentar flanquear com a corva. Você vai rolar um Crobatics? É isso? Beleza, manda bala. Ele não precisa rolar pro Batics, porque ele tá agarrando o Huger. Ele não consegue agarrando alguém. Tá, então. Só vem até aqui e pulo pra cima dele. Beleza. Rola Chimim. É, eu achei que ia ficar em cima dele. Ah, não. Tem que dar um Grapple aí. Você quer dar um Grapple nele? Não, só queria que caia batendo. Não, não. Você vai bater nele quando você rolar assim? Sim. Olha, se você pular em cima dele, eu acho que vai ser um Death Row com dois negros. Não dá pra rolar um Crobatics pra ficar rolando em cima, né? Não, não dá. É igual aqueles fortes que os caras ficam rolando em cima do Crobatics? Ai, não. É tipo... É tipo... Não, não vai. Vou pra cima dele. E... Faz o Macaque e rola a sua vida depois. Beleza. Você acerta ele, causa 7 de dano, então faz um corte. Ele ainda não caiu. E rola a sua... Sua... Nossa. Ele é 10, não é baixa, é baixa. Eu acho que eu tenho menos 2. É, menos 2. Você tá nadando. Você tá... Parece umas perninhas ali. Às vezes o Crocodilo. Bem, ele basicamente continuaria levando o Costella pra profundezas pra continuar uma jantadinha. Porém, o Costella está com o Santuário. E por conta do Santuário, ele não consegue mais morder o Costella. Ele tá pronto assim pra morder o Costella, sabe? Não, comida sagrada, eu não posso comi-la. Ele virou e falou assim... Pô, hoje é sexta-feira santa, não posso comer carne. Não pode comer o pior que na sexta-feira santa. E ele solta o Costella. E ele perdeu ação, porque quando você tem o Santuário e dá um ataque, você perde ação. Hogar? Você pode rolar... Vou rolar o D20, né? Constituição. Pode rolar duas vezes o ponto do Fortune que tá em você. Duas vezes? Isso. Vou pegar o maior. Olha que lindo. Você não me ajuda também, hein, brother. Cara, você não me ajuda pra ajudar. Cara, eu acho que no jogo tá difícil tirar mais que 10 nesse jogo, cara. Tá muito difícil. Beleza. A Dora consegue estabilizar de boa só te tocando. Sim. Só dá um toquezinho aí. Depois da curva, agora que o Eluardo tá flanqueando, ela consegue dar uma sneak ataque. Agora vai doer, cara. Aham. Ela me rola um clico com o bico dela. Ela deu uma bicada crítica. Nossa Senhora! Cheou o bico no nariz. Ela dá um corte na boca dele com a faca dela e dá uma bicada no olho do jacaré. Explode o olho dele. E ele tava girando ainda, sabe? Gira de novo, só que agora ele fica de barriga pra cima inerte. Ele morreu. Porra, eu queria me adestrar com o crocodilo. Ele quer fazer uma druida. Tenho certeza que você tá com a classe certa. Então, né? Kai, eu pulo dentro d'água e... Aliás, eu conjuro uma magia e pulo dentro d'água. Você conjurou uma magia? Sim. Que magia? A gente rola. Ah, tá. Eu vou tirar aquela de baixo. Beleza. Agora que acabou a luta, né? O Tordek tá aqui. Os corvos estão aqui também. Vocês conseguem tirar vocês de baixo d'água sem muitas dificuldades. E o Tordek tá lá sangrando. A Dora tem que curá-lo. A Dora tem que curá-lo. O Tordek tem um tagão. O Tordek não. O Ruger. O Ruger tá lá sangrando. A Dora, provavelmente, não estabilizou ele. Vai curá-lo, Dora? Uhum. Uhum. Então, só curá-lo. Deixa eu dar uma ajuda aí. Deixa eu pegar o Kuros aí, alguém. Não. Você rolou... Ah, um chinelo. Eu fico com 1 de vida? Não, você tá com menos 8, mas você não tá mais sangue mesmo. Não, mas desculpa. É um... É um... 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 Beleza. E tipo, ele não tá mais em perigo de morrer. Ele tá machucado, né? Mas não tá mais em perigo de morrer. Tipo, agora... Escancou a fibra dele. Deixa eu tentar dar uma fura aí, meu... 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 Não vai me salvar do mesmo jeito. Eu tô comendo 7. Ah, então... Ficou morrendo aí. Ele já tá estabilizado. Não, não. Ele usou, gente. Não, mas... De qualquer forma, ele deve ter mais chinelo aí, né? Pra usar, se ela quiser. Gente, ela tem culpa aí. Andar com o rodo. Se ela quiser. Ahn... Aí o Tordec e a Corva... Trazem ele aqui pra... Um lugar seco, né? E a Corva pergunta... Estão todos bem? Ah... 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 Eu vou e olho pro costelo... É... Cara... Tem um... Cara, você vê os dentes do cocodira no braço dele marcado, assim, sabe? Eu pego um, eu puxo, assim... Isso daqui vai dar um belo colar! Tá, eu vou lá no corpo do cara que tava caído... Tirou ele de lá também. Tem o corpo aqui do cara. Vocês pegam ele, né? Deixa eu ver... Tem alguma coisa no corpo dele de interessante aqui. Esqueceu do corpo do cara. Sabe que ele tá meio comido. Aparentemente, o cocodira tava dando umas mastigadas nele aí mais cedo. É... Quase teve dois corpos aqui agora. Então... Que fominha, né? Já tinha um inteiro ali. É mais... Cara, eu digo pra vocês... Ainda bem que foi o Hoggar que... Que... Foi então. Se fosse... Sei lá... A Amber, cara! Não, o problema é que a Amber... A Amber aprendeu, meu amigo! Aprendeu que não é pra ir pra frente, né? É... A Amber aprende... Ela nunca mais faz isso! A Amber fica só de longe dando Evil Eye, né galera? Só isso! Que forte! É... Ahn... Nele... Tem uma... Cadê? 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 Ó... Você percebe que tem uma bota no pé dele... Que tá... Que tá meio... Brilhando assim, sabe? Tá... Eu tiro o corpo primeiro de lá... E a gente olha isso com calma... É... A Amber, agora vocês podem... Tentar dar uma olhada... Nele... Sei lá... Tem uma bota brilhando no pé dele... Quer dar um Detect Magic aí, Amber? O que que é? Opa! Dou sim! Desculpa! Um Detect Magic... É que eu não me acostumo que eu sou a Amber... Desculpa... Fala... Fala... Fala um Spellcraft aí... É... E o Spellcraft de leve... Espera aí... Spellcraft tá lá embaixo... Spell... Craft... Spellcraft 27... Beleza... Cara... Isso aí... É uma bota... Do Vingador... Dairy Devil Boots... Vingador não... Demolidor... Ela é vermelha... Assim... Exato... Só que tipo... É apenas... Um par da bota... Apenas um dos lados... Bota o outro pedaço... Pega o crocodilo... Pega o crocodilo... E o outro pedaço... Tem algum lugar assim... Dá um Detect Magic aí... É... Detect Magic tá ligado... Você sente... Alguma coisa mágica... Vindo da barriga do crocodilo... É... Eu tô puxando o crocodilo... E você sente... Alguma coisa mágica... Vindo da sua estátua também... Amber... Ooooooooo... Caio... Eu tô puxando o crocodilo... Puxando o crocodilo... A gente tem uns dentes aí... Bora fazer uma camisa de couro... Hahaha... Eles vão abrir a cabeça... A barriga do crocodilo... Pra pegar ele... Ah... Já fiz a minha parte... É... Eu só tenho martelos... Só lamento... Cara... Ninguém tem arma de corda aqui... Cara... Eu vou vir aqui... Deixa que eu faço... Adores... Ela pega a faca dela... E... Faz um raso... E... Ela tira a botinha de lá... Tipo... Taca o pé junto... Tá... Hahaha... A bota com o pé dentro... E aí você tem um par de... Dead Rebooters... Que é um item mágico... Que eu juro que eu não sei o que faz... Tá... Tipo... A gente junta o que der... Do corpo do cara... Uns pedaços aí... Ombro aqui... Que esse... Vai tirando do crocodilo... Esse aqui é o ombro... Esse aqui é a mão... Esse aqui é um pedaço do pescoço... Dá mais 5 de bônus e acrobetics... Pra ignorar áreas ameaçadas... Eu gosto... Ah... Eu quero ficar com todos os itens... Hahaha... E fora isso... Vocês sentem também... Uma aura mágica vindo da estátua... É... Eu comento que tem uma aura mágica na estátua... Dá pra identificar que tipo de coisa é? Só chegando perto... Você vai ter que ter dentro da tela... Galera... Verifica essa água lá... Provavelmente o jacaré boia... Pega um remo... Hahaha... Algum de vocês consegue nadar lá? Eu consigo... Vivo... Cara... Você é o Tordek... Eu e a Dora... A gente está com penalidade de força... Eu acho... E a tua armadura... Guando um pouquinho... Deixa eu recabe a minha armadura... Que eu consigo... Hahaha... Se você for lá na ficha... O Tordek tem uma capacidade de esticar a armadura... Aí... Perde a penalidade dela... Tá... Deixa eu achar aqui... Cadê meu ficha... O que que é o Jinx Halving Ability? O que que é isso? Deve ser algum trait... Talvez... 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 Ah sim... É um tipo de coisa de Halving especial... Mas é... É um trait... De raça especial de Halving mesmo... Ó... Por via das dúvidas... Eu não achei onde o Caio falou... Mas... Tem um... Tem um... Tem um bozo de mais quatro aí... Para as armaduras... Que eu não achei onde arrancar... De boa... Beleza... Você não vai morrer aí... Te garanto... Se tivesse um Kurokodil... Talvez... Se fosse outra história... Mas como já morreu... É uma criatura... Você consegue nadar... Numa boa... E tipo... Você... Vai até perto da estátua... Tipo... Você olha em Valdora... Você não encontra nada... E se afunda... Se vai nadando... Ababoiando... Contorna a estátua... Até que você encontra... O que parece ser uma... Parece ser um fundo falso na estátua... Sabe? Aí você... Dá um soco assim... Em baixo d'água... E você tira... Esse fundo falso... E aí dentro... Tem que parecer uma... Um baúzinho... Eu pego o baúzinho... E vou levar de volta... Pois... Aí você vê o anão... Voltando com o baúzinho... Aqui para cima... O baú... Ele não está trancado... Ele está apenas fechado... Ele está fechado... Mas fechado... Para não entrar dentro dele... Ele também é impermeável... Mas você abre ele... Puff... E aí dentro... Vocês veem... Um símbolo sagrado... De calistria... De ouro... Que vale 100 GP... Quem está me marcando... Eu estou anotando... Mas acho que isso não vai ficar para a gente não... Ele tem... Um chicote... De onde está ali na hora mágica... Que a Angler percebeu... É um chicote mais um... Então tem dois chicotes... Basicamente... São dois chicotes mais um? Não... Um chicote mais um... Ah... Nossa senhora... Pronto... Ok... Beleza... Ahn... Agora que já acabou a comoção... Da batalha contra o jacaré... Que foi tanto quanto complicado... Aqui eu vou falar... Bem... Cê caminha agora... Vamos até o lugar onde eu queria levá-los antes... Dessa porra toda acontecer... Achei... Acho que o homem... Pro-Hogger antes, não? Pro-Hogger... Pro-Hogger... Quero curar o Hogger agora... Eu não quero ficar arrastando ele... Eu também não... Cura o Hogger aí... Ele está comendo 7 de vida... Ahn... Cura mesmo... Cura mesmo... Cura mesmo... Até porque... Com o tamanho dele... Todo mundo quer carregá-lo... O Thayel... O Thayel... Qual o Thayel consegue arrastar ele... E olhe lá... Qual que é os itens... É... O... 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 Criar item... Ahn... Já achei aqui... É... Tem um... Link específico... Só para identificação... Acabei de achar isso... Tem... Coroa 9, Hogger... Agora vai até você... Toca... Na sua testa... E você abre os olhos... Assim... E você não está mais dentro da boca do jacaré... Você está meio molhado... E incendentado... Mas você está vivo inteira... Já levanta... Gente... Eu sonhei que... Eu estava brigando com o jacaré... É... É... Eu aponto... Talvez você esteja... E eu arranco outro dente... Cravado no seu peito... Tipo... Cara... É... Gente... O sonho racial... Olha o tamanho do bicho que te morreu... Eu aponto para o corpinho... O que? Ele ali? Carabolinho do lado... Fica a barriga aberta... Olha... Igualzinho no meu sonho... Cara... Você está bem... Ah... Você só está vivo graças a Dora... Cara... Porque a Dora deu um santuário em você... Se eu não fosse o santuário da Dora... Você estava morto... Eu chego na Dora... Levanto ela... Muito obrigado... Bochinha... Salvou minha vida de novo... É... Vai variar... De novo... Então... Que lá na... Lá na... Treta... Na frente do negócio lá... Estava uma multidão... Eu quase deitei... Rouga... Consegue seguir? Consegue... Consegue... Está de boa... Estou novo... Então... Vamos seguir a cor... Estava querendo nos levar... Para algum lugar mais... Tranquilo... Eu vou poder não levar um dente do bicho... Estou feliz... Eu deixo a Dora no meu ombro... Eu arranco um dente do braço e do ferro... Quero... Vocês vão seguir... Qualquer esquema... Qualquer esquema... Fai... Ué... Aquele negócio do meu familiar da bônus no spellcraft... Onde eu acho isso? Ah... É um arquétipo específico para isso... Eu acho que depende do familiar... Eu acho... Depende do familiar... Deixa... Bota a tocha aí para nós... É um arquétipo... Eu não sei aonde... É um arquétipo de família chamado... Valet Família... Se eu não me engano... Ele inclusive... Faz com que você... Cria itens mágicos com o dobro da velocidade... Como é que chama? Acho que é Valet Família era o nome do arquétipo... Ou alguma coisa assim... Bem... Nessa sala onde vocês estão... Pilhas de caixa fechadas... Algumas emboladas em lonas emboloradas... Preenchem a maior parte do espaço dessa sala... Criando um labirinto... Duas mesas se encontram no centro... Cobertas por cartas de baralho... E... Fumacentas e lanternas apagadas... Tipo... Aparentemente... Os bus... Estavam usando esse lugar como casa... Sabe? Então tem algumas camas... Alguns ninhos ali... Tem comida que eles estavam pegando naquela área... E trazia para eles... Tipo... Esse lugar parece ser um lugar bastante razoável... Sabe? Interessante... O que vocês me diziam antes sobre proposta de emprego? Ah... Então... É... Bom... Tipo... Se você quiser aceitar a nossa ajuda com relação a sua imã... A gente pode tentar alocar ela em um local seguro... Tanto para ela quanto para os outros... E se você quiser nos ajudar a... Trazer de volta a ordem da cidade... Tipo... Fazer com que os Truni... Sejam depostos... E a gente consiga libertar... Quintago... Das... Das maldades que eles causam na cidade... Tipo... A gente vai precisar de todos os aliados possíveis... E se vocês... Estão procurando um lugar para ficar aqui em Quintago... Tipo... Serão sempre bem vindos junto com a gente... Elas se olham assim... Eu acho que pode ser uma boa ideia... Temos muito o que fazer e... Gostei de trabalhar com vocês... Aquela garotinha ali parece ser muito forte... Ela é especial... Ela é especial... Ela é especial... Quanto à... Raça deles... Como é vista na cidade... É de boa... Tipo... Eles são... Relativamente comuns na cidade até... Na cidade tem uma população grande até de... De... Tem gosto... Hum... Não... É... Não tem problema... Beleza... Aí vocês... Tipo... Conversam aí... Eles falam para vocês que... Esse lugar aqui é muito bom... Etc... Tem... Passagem entre os esgotos ali... Eles são um lugar muito bom para vocês... Usarem de ponto de encontro, sabe... Tipo... Eles apresentam... Fazem um tour para vocês para esse local aqui... Hum... 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 É um lugar para fazer uma reunião... E um lugar bastante secreto também... Tem duas passagens secretas para cá... Digamos assim... Sim... Vocês perceberam... Mas sim... Pelo menos... Como um primeiro local... Para a gente poder se reunir... E se esconder... Eu acho que... Inclusive... Aqui está até melhor... Do que o último local que a gente encontrou... E aqui lá atrás... Tem camas... Tem esconderijos... Tem tudo aqui... Tem um lugar bastante completo... Sabe... Então... Se a gente reformar isso daqui... Acho que a gente consegue transformar isso aqui em uma base muito boa... Sim... Com certeza... Beleza... E vocês terminando de falar com os corvos... Você vai falar com outro corvo lá... Ou Ander? Vou falar com a... Cof... Chof... E ela estava meio que bicando... Cuidado com a comida que ela tem no chão ali... E ela... Olha... Dá para você... Aí eu... Faço um sinal de brother para ela... Entendeu? Não dou mais comida para ela... Pergunte se ela... Carro assim... Ok... Oi... Eu consigo transformar esse bicho numa... Aquela classe do costela lá... Brawler? Brawler? Não... A outra... O cultista... Ah... O... Da água lá... Kineticista? Kineticista... Cara... De onde que ele tirou todas as habilidades mágicas dele? Então... Cara... Ela entrou em contato com o oculto, velho... Aquilo lá são classes ocultas... Cthulhu veio e abençoou ela, cara... O Roger tacou ela na água e ela ganhou poderes mágicos... Puxa... Mas aí eu ia pegar poder do ar para ela... Mas tipo... Vai para aí, mano, já! Isso aí... Olha... A princípio ela é bárbara, sabe? Essa tia aí... Mas dá para tentar alguma coisa assim... É meio difícil você converter ela para algum fundo... Como você vai decidir, sabe? Meio difícil... Ah... Vamos ver o que que vira... A princípio ela é bárbara... Ela se vira dentro de um furo e tudo mais... Então, né? Ahn... Beleza... Tipo... Bárbara não tem Constituição... É que nem esses estudos da Constituição... Então... Sim... Ela tem Constituição... Mas... Constituição... E destreza... Então... Destreza não sei se ela tem... Eu tenho força... Esse bicho aí... Um Daddy Curb... Bem... Bem... Vocês conversam aí com a galera, né? E na hora de sair... Vocês encontram novamente... A Lária... Aqui na entrada do lugar... Cara, a gente está perigando um corpo... Beleza... Vocês podem ir até aqui... Onde estava a Lária... A gente dá uma limpada nele... Coloca o pé de volta, né? É... Costura... Eu acho que esqueceram de mim com a Dora... Lá embaixo, né? Vai! Vai! Ah... Só uma coisa que eu preciso falar pra você... O Gnomo... Ah... No... Naquele pássaro lá na Cork... Que vocês viram? É... Eu trouxe uma tocha... Eu trouxe uma tocha... Opa! Eu não consegui ver onde ela está pro chão... Ah... Ela deu pra cá, não tinha? O quê? Eu não tinha visto uma passagem enquanto eu estava lutando com a coisa... Ah... Eu vi também... Não tem nada... É só o bunker lá... É... Vocês vão poder imobiliar esse lugar, sabe? Tipo, brincar de... Sabe o joguinho que você tem em seu quarto? É... Basicamente isso aqui... Vocês vão poder fazer o quarto de vocês aqui... Ah... Ah... E... Amber... Quando você estava conversando com o passarinho lá, né? Com a... Com a mulher lá... Com a Cork... Você percebe... Que... No peito dela... Tem um medalhão... Sabe aqueles medalh... Não é bem medalhão... É um... Sabe aquela coisa que você... Tem foto dentro? Normalmente você abre com foto dentro? Uhum... Ah... E... Tá por fora dele, que você obviamente não viu por dentro... Você vê que tem uma runa élfica... Que significa mãe... Escrita nela... Ou... Hum... Então tipo... É um... É um... Aquilo Sloket... Tipo... O Tumaí em Elf fica na frente... Sobvio... Eu não vou pedir pra abrir... Que ela não está exatamente... Mança, né? Digamos assim... E você percebe isso? Relicário... Se não me engano... Relicário em português? Olha só, isso aqui eu sabia... Aí vocês voltam aqui fora, né? E a Laria pergunta. Então, o que aconteceu? Quando ela terminou de perguntar, sai a corva aqui na porta, né? E, tipo, a Laria encara a corva, a corva encara a Laria, e ela se encarando, se estranhando. Ah, não estou morto. Aparentemente, ele acabou morrendo quando um Daddy Corb atacou ele. Um Daddy Corb? Como assim um Daddy Corb? Laria, é... Aparentemente, o Nã, ele trouxe junto com ele os Tengus que acabaram vivendo aqui embaixo por um tempo. Entre eles, eles possuem um Daddy Corb, que é meio como uma irmã pra eles, mas, tipo, que eles não têm controle. É, sabe? É um Daddy Corb. E, tipo, em um momento em que o Nã estava lá embaixo, tipo, houve uma comoção e o Daddy Corb entrou em frenes e alguma coisa do tipo, e ele acabou morrendo. Deu treta. Mas, os Tengus que estão lá embaixo não são uma ameaça, tipo, eles são... eles podem ser grandes aliados pra o que buscamos. Eles, inclusive, nos ajudaram lá embaixo quando o Hoggar foi atacado por um Daddy Corb de novo. E, tipo, na metodologia egípcia, jacarés albinos trazem boa sorte. É, eu não tenho boa sorte nenhuma. Eu queria ter aquele jacaré pra mim. Você queria ter esse amor aqui pra mim também. Não, eu só queria ter o jacaré. Ah, então tá bom. Vamos com a função séria, sabe? Se aproxima da Lária, eu peço desculpa pela minha irmã. Ela não sabe o que ela faz. Ela não tem muita inteligência. Ela precisa se levar apenas pelos sentimentos. Perdoe-me, Lária. A Nã não era exatamente um amigo, mas foi alguém que me ajudou muito quando precisei. Lária, olha bem, fazer o que? Pode tirar essa música de treta aí, Caip, senão... Ah, tá tremendo de treta aí, desculpa, gente. Senão a gente já começa a tretar com a Lária aqui, velho. Tirei um filho de treta. Olha, ela é brava e você é o It. Boa sorte. Que chato. Eu sempre posso desaparecer. E ela sempre pode vir enxergada com um soco na boca. Isso, Lária, falha bem. Me digam, e o que acharam desse local? Genial. O local em si é muito bom. Ele aparentemente é um grande local para a nossa proteção e segurança, bem embaixo do nariz do tronco. Bem, aqui era a Sif House que eu utilizava para as operações da Biopower Society. Atualmente com a cidade em Clay Marcial é muito difícil eu conseguir fazer a Biopower Society funcionar. Se quiser me utilizar enquanto isso, como os fundadores de vocês, fiquem à vontade. Me caça e sucaça. E minha dança subterrânea e surda dança subterrânea também. Ah, vai ajudar bastante. Cara, eu gostava do outro lugar lá, gente. Poxa. Se você quiser, eles estavam falando de emprego. A gente pode tentar reabrir aquela loja de carne lá. Aquele matador. Ah, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui por enquanto. Tipo, a gente precisa tentar colocar ordem nas coisas primeiro antes de tentar simplesmente sair. Tentar ficar decidindo onde a gente vai ficar. Tipo, no momento aqui eu acredito que seja a nossa melhor escolha não só pelo local ser mais seguro, mas porque a Lara está ali em cima protegendo a gente também. Então sempre que surgir alguma coisa ela vai estar lá sabendo o que vai estar acontecendo. E tipo, o estabelecimento é uma grande fachada. Não quero meus cachorros. Só seria bom que eles amazecem muito, porque se de repente eu passar um guarda e eu vi latidos saindo do meu armazém, pode ser o tanto que eu vou. Amber, você vive nas ruas. Tipo, você andar de um lado para o outro não acho que seria um problema. Não acho que, tipo, os cachorros aqui seriam uma boa no momento. Mas não vejo por que a gente não pode passar lá durante o dia. Eu vou voltar lá para cuidar dos meus cachorros. Sim, não vejo por que a gente não pode te voltar lá para cuidar deles. Bem, agora que já temos um esconderijo para vocês, os novos Seer Havens, podemos conversar sobre o nosso grupo. O que acham? Acho que já está na hora. Alguma notícia do Hexos com os papéis? Ele está lendo eles ainda. Parece que é muito complicado aquele código. Ele vai demorar um tempinho para conseguir esse follow. E ela sobe de novo até aquela sala onde ela está com o Cezanne, sabe? A sala do café. E aí está o Hexos lá também, está a Corvo lá também. E vocês vão começar agora a falar sobre o Silver Havens. Uau! Eu não estava esperando isso. Essa aqui é a ficha de rebelião, tá, gente? Tem uma série de rebelião e tal. Beleza. A Lária fala. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que temos que fazer é saber qual será o nosso foco enquanto um grupo rebelde. Podemos focar em lealdade, fazer com que as pessoas de Quintargo nos amem, de maneira a termos mais apoiadores. Podemos focar em ações cultivas para conseguir sabotar ou qualquer outra coisa contra o governo. Ou podemos partir para a porrada, cuidar da segurança dos nossos membros e da cidade. Não acho que isso vai funcionar muito bem no momento. Qual desses vocês acham que deve ser o nosso foco? Secrecy! Secrecy. Lária, se pudermos manter o segredo sobre a rebelião, pelo menos agora, nesse começo, acho que isso nos daria uma vantagem muito boa para o futuro. Muito bem. Então, o nosso foco será Secrecy. Todos concordam? Knowledge and Power. Sim. Beleza. Deixa eu pegar aqui o Sea of Ravens. Então, o foco de vocês é Secrecy. Eu imaginei que fosse. Beleza. Escolhido o foco de vocês, vocês têm que escolher agora quais são as posições de vocês dentro da rebelião. As posições são essas aqui. Maragogo, Partsum, Recruiter, Sentinel, Spymaster, e Strategist. Você não é eu que estou vendo tudo branco? Então, eu só estou vendo tudo branco e números. Você está vendo tudo branco? Cara, tem uma ficha. Tem uma ficha no fundo. Pode levar para carregar, eventualmente. Tem uma ficha para carregar. Eu estou atualizando o Rol 20 aqui. Eu também. Bem, o demagogo, ele é aquele cara que fica falando da rebelião das pessoas, sabe? Que fica, tipo, doutrinando as pessoas sobre a rebelião. O que ele faz, basicamente, ele soma o carisma ou a constituição dele em loyalty. Ele é o cara que fala com essas pessoas, etc. Eu gosto de adorar. Eu gosto de adorar. O que é ser o demagogo? Adora é a pessoa mais carismática. que a gente tem aqui. Ela é o nosso mini-mascote, vai. Todo mundo quer ser amiguinho do Ralf. A Dora é muito boa em conversar. Ela conseguiu conversar nós nos jornalistas de vocês. Eu acho que ela deve ser da demagoga. Você aceita, Dora? Dora, Is, dormindo. Dora, Rafa? Não, dormindo não. Estou pensando em espiar. Espiar. Fica legal. Não, não. O que você fala? Sai, sai, sai. Ó. Você vê as aventuras. Não, sou eu. Mais, mais, mais. Não, certo. Você não vai falar com o povo. Você não tem mais que eu de pluma. Você vai lá então, demagogo. Mas eu, com certeza, tenho mais inteligência que você. Ah, por tudo que a Ember fez na cidade, eu colocaria ela como Spymaster. Eu sou o primeiro, então. Beleza. Então, Dora, é o demagogo de vocês. O Partisan, ele, teoricamente, é o braço armado da rebelião. É o cara que, tipo, vai junto com as pessoas pra passar segurança. Aquele cara que o pessoal olha e já fica meio... É o pulver ou o turdeck, né? É o pulver. Tipo, ele é o mais partidário daqui, eu acho. Ainda mais com as tretas que ele tem com a guarda. É. Você percebe o pessoal olhando pra você, Rougar, assim, esperando você dar um passo pra frente e assumir essa posição. Tudo bem. Então, o Partisan soma a força ou a... Não lembro o que era outra coisa. Força ou a... Destreza? Não. Força ou... Sabedoria. Lembrei. Força ou sabedoria no cheque de security de vocês. Não vai ser força. Gente, posso falar uma coisa que vocês não repararam ainda? Uhum. Sabe esse símbolo azul do Silver Ravens? Uhum. Observa melhor. Que? Corvo. Além do fato dele ser um corpo. Para que eu reparei. Meu Deus, Rafaela. Caramba. Aí, quando eu falo que você é lesadeza, você fica brava comigo. E a minha era só umas pedrinhas. Eu não tinha notado ainda. Eu te falo mais. É um curvo de prata, hein? Ó. Ai, meu Deus. Tom. O Spy Master é a pessoa que, tipo, vai conseguir informações pela cidade, sabe? Vai fazer todas as ambições de segredo, com informação, sem filtrar. E ele soma ou a inteligência ou a destreza em secrecy. E o pessoal olha para o Eluard e para a Amber. Vocês dois são os dois mais qualificados para isso. Não sei por que eles estão olhando para mim. Eu sou só estudante. Rolou. Mais cinco de inteligência aí, velho. Não, esse é o trabalho da Amber. Beleza. A Amber é a Spy Master da rebelião. Bem, fora isso, sobra três cargos. O recrutador. O recrutador, ele ajuda vocês a conseguirem mais seguidores. Seguidores é o XP da rebelião. Quanto mais seguidores vocês têm, mais nível vocês têm na rebelião. O Sentinel. Ele é o cara que cuida dos eventos. Então, tipo, quando vocês estão trabalhando para atingir os objetivos de vocês, podem acontecer eventos que podem atrapalhar ou ajudar a rebelião. O Sentinel é o cara que está tomando contra os eventos, sabe? É um cara que, dependendo do que acontecer, ele vai tentar resolver esse problema. Ele é o guardião de vocês. O cara que vai proteger vocês contra os eventos. E se eu colocaria o Todec, eu acho. Basicamente, se o evento envolver loyalty, ele vai somar ou o carisma ou a sabedoria dele. Sabedoria? Não, carisma, desculpa, carisma ou constituição no teste. Se envolver luta, né? Security vai somar ou a força ou a sabedoria. E se envolver sífrase ou a destreza ou a inteligência. Tem que ser alguém que tenha atributos bons, sabe? Eu acho que o Todec é o que está melhor aqui para a gente. Você tem 18 de força, 18 de constituição e 16 ou 15 de destreza, né? 15 de destreza e 12 de sabedoria. Ah, então. Você provavelmente é o nosso melhor sentinela. Você tem vários atributos bons que são usados. É, tipo, não caindo no carisma ou inteligência está ótimo. Não, não vai caindo. Você escolhe. É um mental basicamente, sabe? Então você, tipo... Então você tem os três físicos bons? Eu tenho. Começa a ser que você tem oito de inteligência e oito de carisma, né? Então vocês têm um sentinela. E falta o recrutador, que é o cara que ajuda vocês a terem mais seguidores. E o estrategista, que é o cara que basicamente dá mais uma ação para vocês por turno. Todo turno vocês têm uma ação. Esse está no nível 1, né? Então você tem uma ação por turno. Se tiver um estrategista, tem uma ação a mais. Tem duas. É o que você prefere, se é o seu recrutador ou o estrategista. Porque os dois é meio que necessário, né? O recruter, tipo, eu só estou dando bônus no teste, mas a gente ainda consegue fazer o teste, né? Você recruta sem ter recruter. Ele só dá bônus no teste, basicamente. Entendeu? Tá. Então acho que eu vou pegar mais uma ação para a gente poder fazer outras coisas. Você é estrategista, então? Beleza. Fora isso, vocês têm times. Os times são basicamente pessoas que trabalham para vocês para fazer as ações. A Corva e as irmãs dela são um time para vocês, ó. Yay! É um time. É um time especial, sabe? Tipo, basicamente. Então a Corva e... Cadê? Corva, Corva, Corva. Cadê lá isso? Os Tengu. Então é o time dos Tengu. Tengu Team. Cadê a Corva? Animis, Corva. Então nós são um time. Todo time tem que ter um gerente. A pessoa que vai administrar o time. O gerente tem que ser um de vocês. Um dos dois... Um dos caras. Quem tem que ter um melhor com a Corva? Basicamente, o número de times que cada um de vocês pode administrar é igual o carisma de vocês. Pelo menos um. Eu acho que o meu trade dá bônus nisso aí também. Não lembro o que ele faz. Ele faz alguma coisa com relação ao time. Sim. Ah, os trades já se dão bônus também, se não me engano. O trade do Constitucional dá bônus também. O Ricardo, desculpa. O meu? Seu trade acha que dá bônus em alguma coisa na Rebilião, sim. Seja uns testes, alguma coisa do tipo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô abrindo. O meu tá como natural leadership, natural leader, alguma coisa do tipo. Acho que ele dá bônus pros times. E quem faz? E aí? Ah, tô abrindo o livro. Tô abrindo. Player's Guide. Player's Guide. Eu ganho mais dois pra organizar. Pra organizar o quê? Organização Share. Rebell flux? Caramba, só te disse. Organização Share. É, History of the Rebellion. History. Estúdio, tá, aqui. Basicamente, Organização Share são os testes que vocês fazem. Ou de loyalty, ou de security, ou de security. Você pode dar mais dois em um bônus, a sua escolha. Em um teste, a sua escolha. Mas vai ser sempre esse teste? Não, é uma vez só, eu acho, porque eu entendi. Mais dois bônus, um, quando a gente achar que é of your choice. É, tipo, você dá um bônus de um teste, basicamente. Ah, tá. Uma vez só, basicamente. É meio tosco, bem tosco. Bem tosco. Entendi. Beleza. E quem vai ser, quem que vai liberar o time dos corpos? Da corda e das coisas aliás? O meu treino só faz, tipo, contar meu carisma como se fosse dois níveis mais altos pra considerar a quantidade de times que a gente pode ter. Tá. É. Uma coisa de diferença agora. Só precisa saber quem que é o gerente deles. Quem que vai trabalhar com eles? Ah, já que eles parecem que são ladinos, acho que eu, né? Pega aí. Pega aí. Pega eles aí. E até porque, tipo, você foi a pessoa que mais conversou com eles também. Também. Uhum. Então você é a gerente do time dos corpos. Beleza. Costela, Ricardo. Você tem que parar meia-noite, não é? Não, porque eu posso continuar mais um pouco. Hum. É que pode ser que eu entre em uma dungeon depois de parar isso aí. Por isso que eu não sei se vocês podem entrar em que horas. Tá, tá. É. Eu não vou poder ir. É tão tarde. Dungeon já vai até mais tarde. Beleza. Então só vamos encerrar. Então, ó. Se eu reviso vocês. Eu tava basicamente como vocês colocaram mesmo. Supuso que vocês iam fazer de reparação. Então, como que funciona esse negócio de rebelião? Toda semana a gente vai rolar a turno da rebelião. Então, primeiro... Deixa eu explicar melhor pra vocês. Cadê aqui? Ó. Esse aqui é a tabela de avanço da rebelião. Tá vendo? Então, ó. Enquanto vocês tiverem nove ou menos seguidores, vocês são nível um. Chegou em dez, viram nível dois. Tipo, no próximo turno vocês viram nível dois já. A gente já começa com algum seguidor? Você já começa com seis seguidores por conta das ações de vocês lá na... Lá durante a rebelião. Que vocês calaram a boca do pessoal lá do Barzinho, tu lembra? São as suporters aqui. Isso. Vocês têm seis suporters. Vocês conseguiram calar a boca do pessoal lá, etc. Vocês conseguiram, tipo, ser uma voz que as pessoas ouviram. Então, as pessoas da cidade estão inclinadas a aceitar vocês por conta disso. Vocês têm seis suporters aqui já. Tá. Vendo aqui? E vocês basicamente vão fazer missões pra ganhar mais suporters. Toda vez de turno, vocês vão fazer um teste. Pode ser que vocês percam os suporters naquela semana, né? E assim vai. Aí tem as ações de vocês. Atualmente, vocês têm direito a duas ações por turno, porque vocês têm um estrategista. Né? Uhum. E o que vocês podem fazer é definido pelos times de vocês. Então, ó. Tá vendo? Tá marcado algumas coisas na ficha? Tá marcado o quê? Uhum. Essas aqui são as ações que vocês fazem sem nenhum time. Vocês podem trocar o papel de um officer. Basicamente, trocar quem é vocês aqui na rebelião, né? Inversão numa ação. Dispensar um grupo, tá sentindo agora. Fazer alguma coisa pra garantir um evento, que no final da semana tem um evento ou não, né? Vocês podem ir lá e lá e lá. Não sei o que eu posso dizer. Fica na moeda. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa pra tentar reduzir a notoriedade de vocês. Em português, eu acho que você fala manter a cabeça baixa. Manter a cabeça baixa, acho que é isso mesmo. Pode recrutar mais pessoas, né? A ação de recrutar pra aguentar o... Você pode repetir a mesma ação quando você tem mais de uma ação? Algumas podem, outras não. Recrutar, por exemplo, não pode. É uma vez por coisa só. Vocês podem recrutar um time novo. Vocês podem ter dois times atualmente. Um deles é o time dos corvos, o outro tá livre. Vocês podem recrutar mais um time. Special Action depende da ação. E vocês podem dar upgrade num time. Os times são esses aqui, ó. Tem os times especiais, como por exemplo o dos corvos, é um time especial, sabe? Eles vão fazendo parte desse chart aqui. E os outros times têm esse chart aí. São quatro tipos de times. Olha, eu achei que os corvos iam ser Outlaws. Eles são especiais. Eles são Outlaws porque eles fazem coisas de Outlaws. Eles são especiais, digamos assim. Eles não contam esse grupo aí. São especiais. Então tem os Advisors, que são pessoas que dão conselhos pra vocês. Os Outlaws, que são Ladinos, etc. Os Rebeldes, que são o pessoal que vai lutar por vocês literalmente. E os Traders, que são mercadores aliados a vocês. Então cada um desses times fazem coisas diferentes. Vocês recrutam eles nessa primeira categoria aqui, sabe? Streeter Performers, né? Os Arquistas de Rua. Os Sorrateiros. Os Guerreiros da Liberdade. Os Mascates e tal, né? E vocês podem evoluí-los. Pra outros níveis. Evoluir e gastar dinheiro, basicamente. Investem dinheiro e... Tá, a gente tá meio sem níveis, por enquanto. E tipo, eles têm todos esses níveis aqui. Lembra daqueles rato? Hã? Hã? Rato é dinheiro. Cara, se você quiser pagar eles com rato, beleza. Se eles aceitarem, eu tô de boa. E deixa eu pegar aqui... E o time dos Corvus, que vocês acabaram de pegar... Ele permite vocês terem duas ações adicionais. Ele permite vocês terem a ação de ganhar dinheiro. E a ação de Gathering Formation. Então, basicamente, o que eles fazem. Então, vocês podem fazer um tiquezinho aí nas duas ações adicionais que esse time permite pra vocês fazerem. Vocês podem vir aqui e usar eles pra ganhar dinheiro. E usar eles pra pegar... Nossa senhora! Claro que um time não pode fazer duas ações no mesmo turno, sabe? É uma ação por turno pra cada time só. Mas as ações que já estavam chicadas, elas não têm time. Eles podem fazer sem time nenhum, sabe? As ações genéricas aí. Tá, o que vocês querem fazer? Vocês querem ficar aqui? Querem voltar pra casa? Como vai ser a semana de vocês? Eu quero cuidar do meu cachorro. E eu quero pegar aqueles cachorros com um pet. Que caralho fazer esse tique, velho? Eu meio que prometi pro Roga que a gente iria buscar o pai dele. Tentar libertar o pai dele assim que a gente conseguisse. Encontrar o Silver Ravings. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente deveria fazer. Eu agradeceria. Cadê ele? O Rexos fala. Também acha que devemos buscar o pai de Roga. Mas para isso precisamos obter informações sobre ele. Isso, tira seu tique aí que o meu tique ficou mais bonitinho. Vai pra lá. Meu Deus. Ok. Tá, tipo, uma das ações não seria a Gathering Formation, certo? Sim, peraí. Tentar descobrir onde ele está. Eu sei que quem levou ele foi o cara que eu esqueci o nome. Que era treta meu. Caio, ajuda aí. Então, é um conhecido dele que levou ele, né? Levou ele pra aprender. Em algum lugar. O Rexos fala. Hum, isso pode ser informação útil. Eu não vou lembrar o nome dele. Ai, nem eu. Ai, nem eu. Christopher Reinlock. É, esse aí mesmo. Podemos procurar sobre isso. Podemos obter alguma informação em relação a isso. Bom, ele também é chamado de açougueiro. Açougueiro. Hum. Curioso. Bem, podemos tentar descobrir algo sobre isso. Enquanto isso, gostaria de pedir um favor a vocês, meus amigos. Hum. Bem, vocês sabem que, há uma semana atrás, alguns locais de Quintargo pegou fogo. Entre elas, a casa dos meus pais. Sim. Bem, na verdade, que nos primeiros dias, depois do fogo, os guardas estavam muito, não posso dizer, estavam cuidando do local, pedindo que qualquer pessoa se aproximasse. Era muito perigoso ficar lá. Agora, aparentemente, está um pouco mais calmo e eles estão deixando os locais desguardados, desprotegidos. Talvez possa ser uma boa hora para investigar os locais, ver se encontramos pistas ou sobreviventes da tragédia. Subviventes, tipo, já passou o quê? Tipo, algumas semanas, não foi? Talvez pistas sobre eles. Tá. Não, isso foi meio perguntando para o GM. Passou uma semana. Passou uma semana. Bem, enquanto tentamos obter informações sobre o pai do Hogar, vocês podem investigar isso. Me dizem. Será que pode ser? Pode ser. E se der de quebra, tipo, se conseguirem recrutar algum suporte nesse meio tempo, seria uma boa. Isso como a minha segunda ação, sabe? Tá. Então, o Fael vai usar a ação de estrategista dele para recrutar suporte. É isso, né, Fael? Claro. Tem um bom de mais dois no teste para fazer isso, tá? Quando você usa a sua ação de estrategista. Então, você vai sair por aí recrutando pessoas. A gente interpreta isso na próxima sessão. A gente acaba por aqui. A Amber, você que comanda os corvos, né? A Amber. Então, você vai tirando a parte de cuidar dos cachorros, né? Você vai cuidar dos cachorros aí. Tira esse outro tic seu aí, que eu fiz outro mais bonitinho. Caramba, Inando. Faz vermelho, pelo menos. Peraí que eu tenho que conseguir pegar. Não lembro que layer que tá. Que layer que isso tá? Porque, tipo, esses tics novos, eles só podem ser utilizados pelo time específico, né? Sim. Eu vou fazer mais bonitinho. Vai ter os times bonitinhos aí. Igual tinha os barcos da... Ah, legal. Mas eu não fiz ainda. Beleza, tira aí. Então, o Fael tá tentando recrutar membros, você... Eu tô tentando pegar informação. E as irmãs delas estão, tipo, mudando por aí, tentando pegar informação. Basicamente. Eu tenho uma spell interessante. Eu não sei se entro nisso daí. Qual que é a spell? Chama Ears of the City. Basicamente, é... Years of the City. Eu faço um gather information, mas sem dar gather information, entendeu? É uma magia de diviniation. Deixa eu ver aqui. Eu... O Tiret do Dispel sees e hears a string of past scenes e pieces of conversations related to local people and events. O Flashes é tão brief que é impossível identificar individual people ou places. But, when the target concentrates on a particular topic or individual, she can piece together a current narrative told in a multitude of changing voices in her mind. Basicamente, a cada duração do spell, eu faço uma diplomacy check, como se eu estivesse conversando por um de quatro horas com as pessoas. Em um turno, né? Cada informação não envolve interação com as pessoas, só observação. Eu posso também usar meu perception skill em vez de diplomacy. Basicamente, você consegue fazer um gather information que duraria, tipo, horas em... Em rounds, né? É. Basicamente. Doze segundos, oito anos. Olha, basicamente, eu diria pra você que... Ou você pode fazer isso e não usar o gather information da rebelião, fazer você mesmo o gather information usando isso aí, sabe? E a gente teria uma chave pra fazer outra coisa? Aí o time pra fazer outra coisa, se você quiser, se você for sozinho essa ação. Que é uma boa. Basicamente isso, eu acho que seu bônus seria isso. Ah, então eu acho que a gente pode colocar o Curve pra fazer outra coisa, tipo, por exemplo, recrutar também. Não, eles podem fazer ou gather information ou earn money. Então, earn money. Essas são as duas única ações que eles conseguem fazer? É, ele só faz isso. Você pode fazer ação sem eles, né? Tem as outras ações aí. Recrutar, por exemplo. Aí o time não trabalha, né? O time não fica... É, a gente pode colocar eles pra ganhar dinheiro, não? O quanto de dinheiro que você ganha normalmente nesse teste? Ah, não é muito não. Tipo, se for igual caravana, talvez não convence. É que assim, uma coisa que eu não falei pra vocês é... Vocês têm tesouro, né? Dinheiro na rebelião. Atualmente tem 10GP. A Lara colocou ela 10GP. Ela pegou o dinheiro da Ludie e colocou ela na rebelião. Então, se vocês tiverem menos que 10GP no caixa, tipo, é ruim. Vocês podem ter seguidores. A rebelião fica, tipo, sem suprimentos. Não funciona a rebelião. Vocês podem colocar dinheiro à vontade aqui no caixa pra entirar também à vontade. Isso é o mínimo necessário, que é igual o ranking vezes 10. Por enquanto o ranking é 1, então é de boa. Não, tipo, menos de 10GP a gente não vai deixar. Tipo, se tiver faltando, a gente complementa com o nosso dinheiro. E de vez em quando vocês vão ter que fazer... Às vezes não tem que gastar dinheiro pra fazer coisas. Fazer ações... Não, acho que ganhar dinheiro é uma burra, velho. Bota a disparidade, né? Mas quanto que a gente vai ganhar? Dois GPs? Eu já falo pra vocês. Eu não sei. É dinheiro, velho. O que é mais que a gente pode fazer? Para de pensar em quantidade, velho. Pensa que, tipo... É uma ação que a gente pode fazer várias vezes. Saca? Tipo, nem uma outra vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê agora? Tipo... Lailô? Tá? Você tá recrutando já, né, Rafael? Tô recrutando já. Olha, uma coisa que vocês podem fazer é... Recrutar pessoas é uma coisa. Recrutar time é outra. Entendeu? Recrutar pessoas aumenta a XP de vocês aqui, o suporte. Você recrutar time é seguintinha a mais. Basicamente. Vocês podem fazer as duas, se vocês quiserem. Recrutar seguidores e recrutar time. Eu ainda prefiro ganhar dinheiro. É que, tipo... Às vezes você colocar pra ganhar dinheiro, pra, sei lá, ganhar um GP, você tá gastando uma só à toa. Tá, e ganhar um time que a gente não vai poder usar também. Eu tô olhando aqui, peraí. Tá difícil de achar. EARN MONEY, EARN MONEY, cadê? EARN GOLD. EARN GOLD. Rola um security check e multiplica o resultado do security check por um tier no time. Eles são tier 2, basicamente. Então se rola um D20, multiplica por dois, é isso? D20 soma com, por exemplo, é um teste de que mesmo? É um teste de security. Secrecy, não é? É que tem um security no meu, pelo menos. Ah, é que você tinha falado de secrecy antes. Então, por exemplo, você clicar no Silver Havens aqui, no token deles, tem o teste de vocês, de essas coisas aí. Então, por exemplo, eu te... Eu também não consigo clicar não. Ah, peraí, eu não dei o tempo pra vocês clicar. Ah, Silver Havens, tá aqui. Quanto você tem de força, Roger? Cinco. Então. Cinco. Por exemplo, a gente pode conseguir até 50 GP nessa brincadeira. Então, ó, tá aqui. Uf. Então, ó, se você clicar no... No cara e mandar um... Não, e mandar um... Secrecy. Secrecy ou security? É security, cara. Eu tô falando besteira. É security. Ah. Security. Rolei aqui, só pra testar. Então, ó. Teria ganhado... Isso aí vezes 2 em GP. Vai, 38 em GPs. No máximo é isso aqui, vezes 2. No máximo é... Isso aqui. Tipo, o celular 1,20 no dado. É, então. Eu acho bem legal. Não, vocês que sabem. É. Sei lá. Pra começar, ter um caixazinho ali e tal. Pra depois começar a dar upgrade no Steam. Mais pra frente vai precisando de mais dinheiro ainda pra... Coisar, né? Pra manter. É, então. É sempre bom ter uma grana. É bom já manter alguma coisa. Então, a Amber, junto com os corvos, vão tentar pegar dinheiro. É. Eu vou... Eu tô achando que eles vão sair assortando as pessoas. Então. É mais ou menos. Não é muito diferente não, viu? É mais ou menos. Cara, só não bate em mim aí, pelo menos. Não, não. A gente vai dar pickpocket só. Vai que é tipo... Tudo mais, né? Robin Hood. Sei lá. Só que a gente escolhe os filhos da puta pra dar pickpocket, entendeu? Não, beleza. Tô pensando como que você vai lidar depois com a nossa reputação. Tipo, sei lá. Se vocês falarem errado, pode aumentar. Se vocês falarem mal, né? Pode ser comentado assim. Ainda de vocês. Aí o Eluard, que eu tô falando com as pessoas. Dora, Hogar e Tordek. O que vocês vão fazer nessa semana que vai se passar aí? Vocês têm uma semana livre, mais ou menos. Eu tô pensando, tipo, vamos roubar as pessoas, sabe? Tipo, nós vamos te salvar, mas passa dinheiro aí pra isso, sabe? Não. Você tá roubando as pessoas ricas, Faió. Você não tá roubando. Exatamente. Você não tá roubando qualquer um. Você não tá roubando a igreja de Keliá, a igreja de... Exato. Você não tá roubando, tipo, guarda, filha da puta. Você não tá roubando o cara que fala barzimito. Você não tá roubando a igreja de Keliá. Entendeu? Você não tá roubando. Quem tá indo recrutar? Eu tô indo lá. O Eluard. Eluard, eu vou com você. Sabe aquele amigo mercador que a gente parou mais cedo? Não, eu não tava. Você não tava? É verdade. A gente parou num amigo mercador e ele já conhece minha família de um bom tempo. Eu acho que ele poderia ajudar. Eu acho que ele concordaria. Pode ser. Todos os aliados que a gente puder ter vão ser... Eu já seria ativar o grupo, né? O grupo de mercador. Ah, então. E ele já seria... Ele já é um mercador, já tem a loja dele. O que você faz é ator, né? Eu vou acompanhar o... O Coisa até lá. Mas, peraí, vocês estão recrutando pessoas ou recrutando team? A gente tá recrutando supporters. Então, eu acho que supporters não faz diferença se o cara é mercador... Não faz. Ou o cara é quatro. Não, não faz. Mas é mais questão de uma de play, eu acho. O Gustavo tá falando. Se for... É, se for pegar como mercador... Não, acho que pode pegar ele como mercador. Não, aí é time. Aí é time, é outra coisa. Aí é time, não é suporte. Não. Suporte é o que a gente precisa pra se pedir. O time é o que a gente precisa pra realizar. Ah, pra aí... Então, daí, no caso, se for pegar ele como grupo, ele seria um dos traders. Isso. Daí já teria um tipo de grupo, já. É lógico, dá hora também. Quando a gente pegar suporte agora, pegar time, eu acho. Eu prefiro pegar time e suporte do que pegar time e gold. É, acho que um time e suporte agora, acho que é mais útil por enquanto. Como a gente não tá procurando dinheiro até o momento. E com dinheiro, o que a gente faz aqui, cara? A questão é a seguinte, ó. A partir do momento que a gente pegar mais quatro suporte, a gente tem que dobrar. Aí já vai ser o mínimo treasure 20, tá? A gente vai ter que colocar dinheiro aqui, tá? Só tô avisando. Tá, eu pago os 10GPs, não tem problema. Não, não. Eu tiro do meu carteiro. É, 10GP tem, tipo, eu também tenho dinheiro. Só tô comentando pra gente ver isso. Cara, eu tô quase te mandando uma marmita todo dia. Que isso, eu só gosto das coisas muito bem administradas. Cara, se o problema for pagar o dinheiro do banco, eu tiro do meu dinheiro. Eu prefiro que a gente suba o nível da organização. Ô, Caio, o que dá pra fazer com o dinheiro? Olha, algumas ações precisam gastar dinheiro pra funcionar. Por exemplo, tem uma ação que é ativar o mercado negro. Por exemplo, ative o black market. Você paga uma conta de dinheiro aí, né, uns 50GP pro cara, se eu não me engano. Nisso você aumenta drasticamente o valor de isso que você coloca na cidade. Não, mas a gente nem pode tomar essa ação ainda. É, não. Fora isso, pode ser que exista algum evento que aconteça que vocês tenham que acabar gastando dinheiro, né, pra o evento não atrapalhar vocês. E é dinheiro ainda, vocês podem usar também, normalmente. Ô, Gnomo, beleza, a gente vai gastar mais dinheiro. Mas eu não sei se você reparou na planilha, tipo, todo nível que a gente ganha, a gente ganha coisas novas pros personagens. Ah, é verdade, isso é importante, ó. A gente ganha talento, a gente ganha presente em dinheiro, inclusive, ou itens mágicos, a gente ganha skill, a gente ganha títulos. No nível 2, vocês ganham mais um ponto de perícia. No nível 3, a gente ganha dinheiro, né? No nível 3, vocês ganham uma poção pra cada um de vocês, uma poção específica que vai no X lá. No valor do teste, no 300 XP, eu acho. No nível 4, vocês ganham um feat. Então. No nível 5, vocês ganham um XP, de vocês, né? Aí no nível 6, você ganha um dinheiro, no nível 7, ganha mais XP, e você vai ganhando, sabe? O nível mais legal. Bom, então... Beleza, vamos pegar pessoas e time. Bom, então eu só comento que com o futuro, seria bom como pegar um time de mercador. Não, eu só concordo. Eu acho que talvez seja até... É legal a gente fazer isso agora, tipo, quais são os mundos de mercador que a gente consegue agora? Tipo, a gente já estaria pegando os contatos das histórias dos personagens e já colocando nos grupos já. Sim, sim. É o único que chegou aqui de balão na cidade e não conhece ninguém. Valeu. Valeu, falou. Ó, deixa eu olhar aqui, ó. Os times, o time de mercador básico, de traders, de paddlers, né? Que é o mais simples deles, que é o 1. Cadê? Consegue fazer as ações de... Earn money, de maneiras legais. E... Veja vantagens. Melhorar o mercado. Melhorar o mercado, basicamente, faz com que um item que vocês não queiram, que está jogando na cidade, seja trocado por outro que pode ser melhor ou não. Basicamente. Ó, vai ser legal também. Trocar os item da cidade. Um grupo de... Vou falar todos os grupos básicos aqui. Ô, cara, tem aquele lance também que você falou que a questão de, tipo, pra criação de item mágico... O quê? A gente vai precisar conseguir negociar com esses mercadores, né? Pra ver se a gente consegue os componentes materiais pra poder criar os itens ou algo assim. Pra fazer item mágico, né? Tipo, eu vou usar o limite da cidade pra limitar o que vocês conseguem fazer de itens mágicos. Porém, os mercadores conseguem coisas melhores pra vocês. Então, quando você quer fazer item que seja muito caro, a cidade não vai ter recurso pra te fazer esse item mágico, sabe? Não vai ter os ingredientes. Mas o mercador consegue comprar. Você tem uma ideia? O mais alto do mercador consegue teleportar pra outra cidade, comprar o negócio e voltar pra você. É, então... Nossa. Então, é um bagulho desses. Ó, o... E o time mais... Os advisors, que são os times mais basiquinhos, o mais básico é o artista de rua. Aqui ele faz a Gathering Information. Só isso. É. Não é aquele pessoal fazendo uma labada no sinal, sabe? Eles conseguem... E ver o que a galera tá fazendo. Outlaws, ele consegue fazer Secure Cache. Ó, Secure Cache é basicamente... Cache mesmo. É colocar itens em algum lugar da cidade. Basicamente, esconder itens, poções, pergaminhos em algum lugar que vocês podem, tipo, ir pra pegar eles depois, sabe? Pra preparar o terreno pras missões. O Freedom Fighters da Reduce Danger. Basicamente assim, ó. A cidade tem o nível de perigo dela. Atualmente tá 20. Os encontros aleatórios de vocês e os eventos do jogo dependem do nível de perigo. Então, quanto mais perigosa tiver a cidade, mais perigoso de condição de uma merda muito grande com vocês. Porque quanto maior se solarem, piora a situação normalmente, né? Então, os caras, os Freedom Fighters, eles são basicamente... Caras pavidões que vão tentar, tipo, espantar os bardas, tentar parar os bandidos. Então, eles vão literalmente fazer uma milícia de vocês pra proteger a cidade. É isso que os Freedom Fighters fazem. Você não chamou muita atenção? Pode chamar. Se eu sou lá, nem mal, você não chama. Que é o nível 1 de traders, não earn gold. Qual que é o último? Ah, os mercadores. Earn gold. Mas eles podem ser evoluídos e melhorar depois. Eles vão fazendo coisas mais interessantes. É, o merchant, que depois é earn gold e refresh marketplace. E depois black marketeers ou merchant lords. Então, se for pra investir na parte de earn gold mesmo, que é o que você está querendo, talvez o merchant seja mais interessante no sentido de, tipo, que a gente já tem evoluído os nossos mercadores pra poder fazer os itens mágicos também. Lembrando que o tier dele interfere no que gold vocês pegam. Então, se você estiver no mercador tier 3, né, que são os mais fortes, dá vezes 3 o valor do dinheiro. É um short value, hein? Vamos pegar o time e pegar pessoas. E recrutar pessoas. Importar. Ou seja, basicamente recrutar e recrutar. É. Ah, Caio, você falou que a cidade tem um nível de periculosidade, alguma coisa assim. Como que é mais pra diminuir esse nível? Tem uma ação pra fazer isso. Não, tem uma ação pra fazer isso. É o... Reduce Danger. Reduce Danger. Tá. O LIGOs, a notoriedade de vocês. Isso é outra coisa importante. Notoriedade é esse negócio aqui, ó. Tá zero, por enquanto. Portanto, quanto mais vocês forem conhecidos na cidade, mais aumenta a notoriedade de vocês. Tipo, basicamente quanto a Igreja de Azimodeus e o Truni tá se portando com vocês. Então, tá zero, vocês praticamente não são ninguém pra ele ainda. São, tipo, os abostinhas de nada. Mas, conforme vocês forem começando a fazer ações, conforme vocês forem começando a atrapalhar o cara, vai subindo a oportunidade de vocês. Então, e ela interfere nos eventos de vocês, né? Vocês podem ver aí. E também, se chegar num valor muito alto, o Truni cai matando. Cai literalmente matando. Basicamente, ele mata a rebelião de supporters e a população igual a 1D20, mais a rebelião, o rank da rebelião. Não, bora tentar manter essa notoriedade baixa. Então, conforme vocês forem enfrentando guardas, fazendo ações, etc., vai subindo a notoriedade de vocês. Ah, então. Cai esse o Slido 1 pra ficar de boa. Tá, tipo, acho que a gente poderia colocar algumas regras. Tipo, tentar evitar o máximo possível o confronto com os guardas. Se a gente puder evitar os guardas, de maneira geral, eu acho que já é o ideal. Tipo, quanto menos confrontos com o guarda a gente tiver, menos atenção a gente vai chamar pra gente. É, mas isso, tipo, isso supõe-se que é a rolagem. Não, sim, mas, tipo, eu tô falando a gente com as nossas ações e as instruções que a gente vai passar pros nossos subordinários. Sim, mas isso ainda é a rolagem. Não. Não, mas... É claro que você vai chegar pra ele e falar, ô, não vai roubar do guarda. Aí, se a rolagem dele for bosta, quer dizer que, tipo, ele não roubou do guarda, mas ele roubou do cara que tava do lado. Então, se vocês encontrarem um grupo de guarda na cidade e lutarem contra eles, aumenta. Ah, então, tipo, jogadores. Se a gente, pelo menos, a gente puder fazer a nossa parte. Ah, não, com certeza. Beleza, então, o Eluard e o Hogar vão recrutar seguidores. Vou recrutar, desculpa, time. É supporters e time. A Ember vai fazer os Paraná e Mágico dela lá pra conseguir informações sobre o pai do Hogar e cuidar dos cachorros. Tordek e Dora. O que vocês farão nessa semana que vai se passar? Acho que eles vão ter o nosso quarto. Tordek. O Tordek acho que vai ficar de olho pra ver se vai acontecer alguma merda e tentar impedir aquela criança. Se eu rolar um evento, basicamente, você vai tentar contornar esse evento. Mas pode ser que eu não role evento, pode ser da rolagem. Ah, isso vai falar. Quando acabar a semana, não vai ser agora. E, Rafa, Dora, o que você fará? Tá mutado, caso esteja aí no Hangout. Não é ela que vai recrutar. Você vai recrutar seguidores, Dora? Pode ser. Então, você vai sair espalhando um planfetinho pras pessoas, sabe? Juntem seus Silver Havens, não sei o que tem, não sei o que tem, somos legais. Temos bolo. Temos bolo. E o Elord e o Hogar vão recrutar time. A Ember vai procurar informações sobre o pai do cachorro. E o Tordek vai ficar de olho nos eventos. Bem, eu não vou falar isso agora. É uma rafling formada, é uma rafling verde. Ela não espalha o planfetinho. Ela vai passar boca a boca as outras divulgações. Eu não vou rolar isso agora. Já está na tarde. Acho que já podemos parar por aqui, né? E, basicamente, termina com vocês saindo lá da... O local onde vocês estavam, dessa dungeon onde vocês estavam, preparando para fazer as ações de vocês. Uma pergunta. Não, sim, não é o problema. A vida normal de vocês em Quintargo vai continuar normal? Você vai continuando nas aulas? Você adora o Elord? Eu nunca fui nas aulas, então vai continuar normal. Você vai continuar morando na casa dos Jardens? Sim. Pedindo que você ia para as aulas, você vai fazendo as coisas da Rebellion. E a Dora vai continuar para as aulas normal e... Cara, eu só vou parar de fazer isso se por algum motivo eu sentir que isso está começando a atrair atenção para a causa da Dora. Eu não quero causar problemas. Se a anula operativa é baixa, não tem problema nenhum, sabe? Quando ela começa a subir, vocês podem, talvez, pensar em se afastar. Roger, você vai continuar trabalhando também normalmente ou vai ficar full time na Rebellion? Não, vou continuar trabalhando, né? Até porque vai que eu ouço alguma coisa na cidade. Beleza. Amber, você vai fazer alguma coisa? Você ganhou os cachorros, né? Você já falou. É, eu vou continuar do jeito que eu sempre fiquei, tipo... Pegando informação na cidade, conversando com aqui, pegando um contato. Conversando ali, conversando com uma guilda de ladrões aqui. Rubando umas pessoas ali. Rubando umas pessoas ali. Descobrindo o segredo de outras por lá. Porque é o que o Aranha faz no Game of Thrones, cara. Ele fica ali, mas eles falam os passarinhos dele. Já o Thor daqui, eu não sei o que você vai fazer, Thor. Cara, eu tenho passarinhos, velho. Eu tenho passarinhos, né? Eu só tenho passarinhos. Eu tenho passarinhos, cara. Eu tenho passarinhos que eu vou pegar pra vocês, cara. Lembrando que você tem passarinhos também, né? Sim, os negocinhos pra mandar mensagem. Os meus fazem. Os figurinos. E o Tordex? Bem, imagina que você vai morar aqui agora, Tordex, nesse local. É. Bom, como eu cheguei de balão, eu não conheço nada na cidade, eu vou tentar arrumar meu emprego. Tentar construir um emprego pra você na cidade? É, tipo, é aquele negócio. Eu tenho uma profissão, tipo, de escultor, de pedra. Muito belo. Vou tentar conseguir dinheiro, pelo menos, pra revelião. Pra ver se, tipo, como eu tô aqui de graça, não fazendo bosta nenhuma. Em dia de folga, eu tenho pra ir da estátua. Beleza. Pessoal de humanas lá. Viver da sua própria área. Você pode fazer sem problema nenhum. Você pode rolar os testes aí pra isso. Eu não faço a menor ideia como rola isso. Eu tenho que ver também, eu não lembro. Mas é semanal também. Não é uma grande irrazoável. Não é muita coisa, mas dá pra... Não, tipo, não é pra mim. Tipo, seria mais pra... Pra revelião. Tipo, é um dinheirinho a mais. É, você pega o dinheiro pra você e você dá pra revelião. É. Basicamente. Você tem algum trabalho, Rogar, atualmente? Você tá de fruta de arrumar trabalho na cidade, né? Lembrei agora do seu personagem. Os guardas não deixam. Quando eu vi o produto dele, ele tava trabalhando no cais, carregando peso. Então, só que agora os guardas não podem mais parar aqui. Ele não conseguiu mais fácil. Você pode entrar conseguindo um trabalho também, se você quiser, viu, Rogar? Todos vocês, aliás, menos a Dora que estuda e a Nobre não vai trabalhar lá na... Lavando roupa, sei lá, alguma coisa assim. É Nobre? Não, ele não trabalha. Acho que é isso por hoje. Obrigado pra quem nos assistiu aqui pelo Twitch. Obrigado pra quem nos assistira... Tem pessoas assistindo a gente no Twitch? Teve, teve um cara com um papão com o Fael aí. Ah, esse trink. Muito obrigado pra quem nos assistiu e... Ah, valeu pro jogo. Falou. 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 Meu Cthulhu tem pernas. Tchau. Tchau. Tchau.